A Emoção Está No Ar Não tem coração que aguente essa vontade presente de se ver mais um gol É a Jornada Esportiva, no seu rádio com força total É a Jornada Esportiva, mostrando a garra do nosso futebol Olê, 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 jornada esportiva pra você Olê, 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 ol de um futebol ao vivo. Oferecimento, água Ibirá, mineral e alcalina, PH acima de dez. Peça para o grupo San Román, a sua Ibirá ainda hoje. Believe, reforço escolar e acompanhamento. Na Believe, você aprende brincando. Virtus APP, a loja de aplicativos do Brasil, porque a vida é mobile. Quer um aplicativo igual da Rádio Futebol ao Vivo? Fale com a gente, Virtus ponto AG. Medinet exames ocupacionais, medicina e segurança do trabalho, Medinet é uma rede, estão em todo o Brasil, inclusive em Sorocaba. Clínica Odontológica, UELS, Odontologia Total, com consultório exclusivo para odonto-pediatria e ITU. UELS, a clínica de odontologia do doutor Cícero Gatti. Academia Movimento, a academia para todos, preço justo, conforto e qualidade. Profissionais que amam o que fazem. Restaurante Dinastia, espaço para eventos e casamentos intimistas. Casamentos Mini Wed, Restaurante Dinastia, alta gastronomia em Sorocaba. Vídeos Geolocalizados, imagine a sua empresa em primeiro lugar nos buscadores do seu celular. Vídeos Geolocalizados, o mundo te vê num clique, no máximo em dois. Black Tie, roupas de aluguel para festas. Há quarenta anos na Rebouças em São Paulo. Brasilnotebooks.com.br, aqui você encontra acessórios e produtos para o seu computador. Pesquise, aqui sai por menos. Escola de Música, Muzix, a escola do Xuxa. S7, os funcionários da sua empresa precisam de ginástica laboral. A S7 do Cimei, La Marca, tem os melhores profissionais. Grupo Destaque, onze marcas, vinte e sete concessionárias, o maior grupo automotivo do Auto Tietê. TWD, engenharia e serviços, projetos de baixa média e alta tensão. Cineplay e Play Park do Sorocaba Shopping, aqui a sua diversão está garantida. No ar, com sua web rádio futebol ao vivo desde dois mil e oito. Já passaram por aqui mais de quatro milhões de internautas. Ele é um sucesso na internet. Usa todas as ferramentas para deixar ainda mais interativa a transmissão. Com bola rolando, não tem pra ninguém. E o gol é o mais longo do rádio. Claro que estou falando de você, Jarbas Duarte. Alô, gente do Planeta Terra. Rádio Futebol ao Vivo. Pois é, sou eu. Estou aqui, ó. O aplicativo esportivo do Futebol ao Vivo está começando a nossa jornada. Para você que navega no ar, na terra ou no mar, ou num cantinho qualquer, nesse imenso globo terrestre, vamos escalar os times. O time do povo está escalado, definido no Super Futebol ao Vivo. Vem aí, o Corinthians! Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente, dentro dos nossos corações. Corinthians escalado, definido. Valeu, Coringão, com Cássio, Fagner, Balbueno, Henrique, Michael, Dene Júnior, Gabriel, Jadson e Rodriguinho, Cleisson e Ângelo Romero. O famoso Romero. O treinador é o Fábio Carrilli. Escalado, Corinthians, vamos para o outro lado, olha o Verdão! Palmeiras escalado, também definido com Jaelson, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Tiago Martins e Michel Bastos, Felipe Melo, Tietê, Lucas Lima e William, Dudu e Borja. O treinador, você sabe, é o Roger Machado. Quem comanda o apito? Rafael Claus, comanda. Auxilado por Anderson, José de Moraes, Coelho e também por Danilo, Ricardo, Simão. Times escalados e feridos aqui no Futebol Malvivo. Eu já vou colocar a partir agora, liberando aqui as ferramentas que eu tenho a mão para você mandar um alô pelo Facebook, já tem uma galera, ó. O Antônio Carlos Tedeschi está me ouvindo, alô. Leia Rela, alô Leia. Será que o time ganha hoje? Qual que é o seu time, Leia? Paulo Pinheiro, Ricardo Caputino, filho do meu amigo Ricardão. Aliás, seu pai está sumido, Ricardinho. Alô, Silvana Morales. Alô, Renata. Voltman. Osvaldo Pigato Júnior. Alô, Jumar, do Jacenã está ligado. Sebastião Sivera Lotião. Uma galera ligada na minha transmissão e já tem gente mandando áudios para participar ao vivo aqui na minha transmissão interativa. Deixa eu ver quem está ouvindo aqui, ó. DDD 16. E aí, Jarbas. Aqui, ó, o Marim de Barretos. Vai, Corinthians. Ó, Marim. O futebol ao vivo, show de bola. Um abraço, Marim. Barretos, quem está em Cuiabá? Oi, Jarbas, homem. Tudo bem? Um abraço. Aqui é o Rodrigo Sérgio de Cuiabá. Ô, Rodrigo Sérgio de Cuiabá. Manda um abraço aí para o seu pai, Anselmo. Faz tempo que eu não ouço o Anselmo, hein? Faz tempo, hein? Manda um alô aqui onde curte a minha transmissão. Tem um cara no DDL 44 também está mandando alô aqui. Quero ouvir a voz, viu? Grava um áudio aí com o seu nome, cidade, onde curte a minha transmissão. Vai ser muito legal ter você por aqui, viu? Esquece de falar o nome, a cidade. É? É, nós hoje já, hoje, mata pau hoje lá no Curingão, hein? Vai dar Corinthians ou vai dar São Paulo? Essa voz? Vai dar São Paulo. Ó, Palmeiras, aliás. Palmeiras. Opa. Estou meio bolado hoje. Bonitão. Um abraço, Tomazini. Essa voz é do Tomazini, o alfaiete dos craques. Está aqui comigo. Você está bolado por quê, Tomás? Manda um alô aí, cara. Vai começar o jogo, amigo torcedor. Está tudo pronto. A bola vai rolar. É a temporada 2018 no Campeonato Estadual. Jogo que você vai curtir aqui no aplicativo Palmeiras. Vai sair com a bola. O Borja é o mais perto da bola, hein? Primeiro tempo à esquerda. O Palmeiras, atenção, amigo torcedor. Eu não sei como acaba, mas sei quando começa. A mudança começou. Bola, 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 bola. Vai vir o rádio. Chapa. 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 Duarte. Vem aí, mais um campeão em audiência. Jarbas Duarte. Pois é, sou eu, Nilson Ribeiro. Estou aqui, direto da Arena do Corinthians, para mais uma grande cobertura do Paulistão. Aparece pela linha lateral, apareceu o Borja, marcado o Romero caiu, puxado pelo Michel. O árbitro está parando o jogo para apontar uma falta. No comecinho do jogo, eles molharam o Glamado, né? E aí, logo de cara, já vai dando o trabalho, ganha a velocidade e a bola. A falta foi cobrada. Balbuena pela direita, curta para Gabriel, abre curtinha para Michael. Michael vem, faz a ligação, empurra pela ponta direita na tentativa. Trouxe para o campo de ataque, empurra para Michael, Michael dominou, empurrou para Clayson na entrada da grande área. Houve falta. O árbitro não houve falta, não. Ela fica para o time do Palmeiras, tocar na bola com o time do Palmeiras pela direita. Lucas Lima, para Tietê, Tietê, para William, dominou pela ponta, tentou, bateu para o gol, por trás. É falta. O jogo está parado, clássico do Carioca em Cuiabá. O jogo está lá, viu? Lá em Cuiabá. Gol do Flozão. Primeiro minuto do jogo, Fluminense 1, Fluminense 1, Flamengo 0. A gente também está o zero nesse jogo. Lucas Lima levantou para a boca do gol. Gol! Para fora do gol. Cássio só ficou olhando. Cássio só ficou olhando. Açaí dele é bom, amigo torcedor do comecinho da partida. Carlinhos Leite está chegando também no meu Facebook. Alô, Humberto César. Grande Humberto, proprietário do restaurante Mandala e também da Berlim Costelaria. Dois restaurantes conceituados em Sorocaba. Um abraço, Humberto. Alô, Rita. Rita Rodrigues. A Ritinha está ligada. Alô, Ritinha. Um abraço para você que está no meu Facebook também. Curtindo o aplicativo da Rádio Futebol. Aparece pela direita tocando na bola. Jadson. Jadson Camigas recolhe. Olha o poçalamento de cada companheiro. Empurra para Romero. Romero botou pela ponta direita. Levantou para a entrada da grande. Ele é Antônio Carlos. Cortou. Voltou. Dudu. Mal para o Jadson. Tentou. Caiu. Felipe Melo. Não houve nada. Fica Tietê tentando armar o esquema pela direita. O Borja ficou caído. Bobuena também. Jogo está parado. Ela fica para o Coringão. Errado. Gabriel voltou para Marcos Rocha. Domino pela ponta direita na tentativa para o William. Chegou cortando a trajetória da bola. O Henrique pressionado duplamente está jogando o peredrita. Curta para Michael. Michael domina. Careca de novo o peredrita. Vem o time do Corinthians. Lançou para o William pela ponta direita. Outra vez. A embora. Empurra para a entrada da grande. Ela trocou de pé. Michael volta. Voltou para Gabriel. Gabriel empurra essa bola para o Henrique. Empurra pela ponta direita. Na marcação no comecinho do jogo. Abre para Balboena. Celífero do primeiro da segunda. Abre para Fagner. Lateral pela direita. Curta para a tentativa de Romero. Escapeu. O Michel Baços tocou na bola. Cortou pela direita no seu campo de defesa. DDD 15. Está me ouvindo quem é? Fala, Jarba. Aqui é o Rafael de Tararé. Tudo bom? Aí, me tirou um jogão aí pela rádio. Vai Corinthians. 3x0 em cima do Palmeiras. Estou com o meu amigo de serviço aqui que é palmeirense. Juninho. Manda um abraço para ele aí na rádio. Forte abraço, Jarba. Abraço, Rafael de Tararé. Deixa eu falar com o Júnior. Bota o Júnior aí. Quero saber o placar dele também. Bota o Júnior aí para falar comigo. Placar de 0x0. Só está começando o jogo, amigo torcedor. Aqui vem o Antônio Carlos. Tocou na bola para Felipe Mendo. A Patrícia Pinheiro. Vai Timão. Davi Oliveira. Ligados aqui na minha página do Face. Curtindo o aplicativo da Rádio Futebol. Gente, você que está aí pelo Facebook. Baixe o aplicativo lá. Rádio Futebol. Rádio Futebol. A qualidade do som é bem melhor do que aqui do Facebook. Não sei se você notou. Tem uma diferença grande. Mike vem, recuperou na tabelinha para Gabriel. Empurra na direita. Vai fazer ligação. Empurra pela ponta esquerda. Abre um pouco mais além para a tentativa de Lucas. Voltou a jogar. Empurrou pela direita. Alô, Erivan Paulino. Entrou agora há pouco. Está ouvindo a minha transmissão? Aqui no aplicativo da Rádio Futebol. No Futebol ao vivo. Clayson vem na tabelinha. Voltou para Willian. Tocou mal para Tietê. Tietê para o Romero. Ganhou espaço. Vontom pela ponta. Vai fazer ligação. Abre para Jadson. Jadson dominou dois na cola do cara. Empurrou pela direita para Rodriguinho. Fez a finta. Dominou. Perdeu. Perdeu. Ficou caído o Thiago Martins. Caiu. Balmena recupera para René Júnior. No pétalo terreno. Escapa primeiro da marcação. Vou estar ouvindo a marca de cinco passados nessa primeira etapa. Placar de zero Corinthians. Zero Palmeiras. É o Paulistão. Corinthians vem na tabelinha. Romero perde. Escapou. Rodriguinho da marcação. Vem para a ligação da entrada da grandeira. Arrumou para o René. René Júnior. Trocou de pé. Vai pela ponta direita. De novo para Gabriel. Gabriel para Clayson. Dominou na entrada da grandeira. Para o Romero. Batiu. Caiu. Clayson botou na entrada da grandeira. Atento. É falta. O árbitro disse que não teve essa história de vantagem não, viu? Mas com a falta. Jogo está parado. DDD12. Está com o aplicativo no celular. Quem é? O Jarvis aqui. O João de Jacarei. Manda um abraço aqui para o Caio Palmeiras aqui. Que hoje não vai ter para ele não, hein? Um abraço aí, João. Um abraço para você, João. Que legal ter você aqui, viu? Manda um abraço para o Caio. Quero ver o Caio também aqui, viu? No Vale do Paraíba. Jacarei ligado na minha transmissão. Ligado no aplicativo na Rádio Futebol. Obrigado, gente. É uma chance para o Corinthians abrir o placar do comecinho do jogo na Arena. Seis passados na primeira etapa. Autorizou o árbitro. Autorizou. É uma falta perigosíssima de Adson na bola. É clima de gol. É clima de gol na Arena. Aqui no aplicativo na Rádio Futebol você curte toda emoção. Atenção. Uma demora. A barreira anda um pouquinho. Dá trabalho para a arbitragem. Jadson vem. Maicon de esquerda. Jadson de direita. Autoriza o árbitro. Vamos lá. Vamos lá, Cunigão. É chance do Corinthians. Jadson perde a direita na bola. Para o gol. Para fora do gol. Tocou Jailson. Desiou Jailson. A bola foi embora pela Liga de Fundo. Descanteio. Está apontando o árbitro no comecinho do jogo, hein? O toquinho do goleiro foi providencial, né? Escanteio. Jadson prepara-se para a cobrança de escanteio. Autoriza o árbitro. Perna direita. Levantou. Antônio Carlos. Tira o perigo. Fica para Rodriguinho. Atrás para Gabriel. Lucas pegou o rebote. Dominou para a Fagner. Para a entrada da grandeira pela direita. Cruza. 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 Para o Romero. Voltou de dois. Levantou. Ficou de frente para o gol. Empurrou essa bola para trás. Houve falta. Não houve nada. Lucas Lima na dividida. O Fagner levou o domínio, mas agora saiu. Ela foi pela linha lateral. Arremesso para o time do Palmeiras cobrar. Amigo torcedor. DDD 12. Quem está ouvindo? Fala, Jarbas Duarte. Saindo do trabalho agora. Vai Corinthians. Corinthians é minha vida. Corinthians é minha história. Corinthians é minha vida. 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 O garoto Alopim da Monhangaba. Está bem ouvindo. Está bem ligado na minha transmissão. Ligado no aplicativo da Rádio Futebol. O aplicativo esportivo no seu celular. Obrigado pela audiência aí, gente. Muito legal ter você, viu? DDD 14. DDD 21 no Rio de Janeiro. Ligado na minha transmissão. Está todo mundo ouvindo. Oi, Jarbas Duarte. Boa tarde. Tomazine. Ligado na sua transmissão. Mas estou achando que hoje vai ser mole para o Corinthians, não. Se o Corinthians ganhar, é zebra. Se empatar, está bom. Falou? Estamos juntos, Jarbas Duarte. Abraço, Tomazine. Querido Tomaz, o alfaite dos craques. Tomazine ligado na minha transmissão. Palmeiras vem. Na entrada, o William tentou um domínio, empurrou para o Borja, mas houve falta. O árbitro está parando o jogo para apontar a irregularidade nela. O Laxão reclamou. Vai dar uma dor ao Juizão. O Klaus só ficou olhando, né? Só ficou olhando, cara. Um salve aí para a galera trabalhadora da Fabingetti. Menos para o vagabundo do Marco Antônio, que foi embora mais cedo. Vai, Corinthians. São aqui de Pino e Monhangaba. Oh, garoto. Obrigado pela audiência aí, ó. Mas ele foi ouvindo a gente, né? Fica tranquilo. Aparece o Fagner, pela direita, empurra para a tentativa de Romero. Romero vem. Recupera na tabela, empurrou pela ponta para René. René para o Jadson. Dominou na entrada da grande área. Abriu pela ponta para Rodriguinho. Dominou. Vai bater. Vai bater. Demorou para o Cleisson. Michael passou por ele. Dominou para o Michael. Na entrada da grande área. Empurrou pela linha de fundo. Pela direita. Levantou para a entrada da grande área. Bate para o gol. Michael empurrou. O Lucas corta. Cortou a trajetória da Bora. O jogo está parado aqui, hein? DDD 85. Onde é que fica, hein? Quem está me ouvindo? DDD 85. Está lá com o aplicativo no celular. Quem é? Boa tarde, Jarbas Duarte. Aqui é Jefferson de Fortaleza, Ceará. Jarbas, hoje o Corinthians vai meter 4 a 0 no Palmeiras, cara. Porque o Corinthians é o melhor time do mundo. E o Palmeiras não está com nada. O Corinthians é o timão. Vamos para cima, timão. Valeu, abraço. Um abraço, Jefferson. Que legal. Você vê o Jefferson está em Fortaleza. Ouvindo o meu aplicativo. Estou vendo a sua foto aqui, Jefferson. Parece aquele ator de missão impossível com esse raibanzão aí. Um abraço, Jefferson. O que mais está com você aí, cara? Quero ouvir essa galera, hein? Corinthians aperta na tabelinha de novo. Felipe Meira, da metade do caminho, volta para o time do Palmeiras. Palmeiras vem, empurrou para o Borja, para o Henrique. Na entrada da grande área de frente para o gol. Vai bater a perna esquerda para o gol cruzado. Mal. A esquerda do Cássio foi embora pela linha de fundo. Amigo torcedor, a Rádio Futebol marca. Intel confirma. Computadores com processadores Intel. Na Brasil, notebooks.com.br tem. Vem comigo, que eu vou girar o tempo para cá. O aplicativo mais curtido no Brasil. Paulistão 2018. Girando o placar com 12 voltas do ponteiro da primeira etapa aqui na Arena de Itaquera. O Corinthians vai fazendo mais um clássico da temporada. Corinthians e Palmeiras, 0x0. Rádio Futebol.com.br. E aí, eu vou girar o caminho. Rádio Futebol.com.br. Rádio Futebol.com.br. Rádio Futebol.com.br.com.br. Rádio Futebol.com.br.com.br. até lá o arremesso manual. Vai ficar de novo pro Palmeiras. Vai, Corinthians. 3 a 0 hoje. DDD 12, ligado. Quem tá no 15? Ô, Rafa. Fala, Rafa. Aqui é o Rafael de Tararé. Manda um abraço pra Rose aqui de Tararé. Tá tudo nóis aqui, curtindo o jogo na rádio aqui, ó. Tinha trabalho. Opa, manda um abraço pra Rose aí. Mas é assim, ó. Eu quero ouvir. Aqui, quando cito o nome de alguém, esse alguém tem que falar, viu? Quero ouvir sua voz. Aí, Rose. Que time torce. Calca o placar. Quero ouvir a Rose. Adoro ouvir a voz das mulheres na nossa transmissão, viu? Vai ser muito legal, tem você. Mande um alô de curto, o aplicativo da Rádio Futebol. DDD 11. Jarbas Duarte. O maior grito de gol do Brasil. O Jumar. Para minha alegria, hoje. Hoje. Corinthians 0. Palmeiras 2. Canta. Ei, Jacana. Se eu perder esse trem Que sai agora às 11 horas Só amanhã de manhã. E mais. É nóis. Jarbas Duarte. É gol. Oh, que alegria ter você, Jumar. Jumar do Jacenã. Ligado na amiga transmissão. É falta. Dudu levantou para a entrada da grandeira. Subiu a joga. O Henrique. O Henrique botou para trás. Mais um escanteio para o time do Palmeiras. Mas que bobeira, hein? Dudu prepara-se para a cobrança do escanteio. Amigo torcedor. 13 passados essa primeira etapa. Vai autorizar o árbitro. Autorizou. Dudu levantou. Perda direita para a boca. No gol. Antônio Carlos. Tiago Martins chega cortando para Rodriguinho. Ela fica para Michel. Michel para o Lucas. Tabelou para a entrada da grandeira. Para o Willian. Legal lance. Botou para a emporra. Na entrada da grandeira. Passou. Para a boca. No gol. Dudu. Antônio Carlos. Tira o Henrique. Cortando a trajetória. Mais um Marcos Rocha. Pegou o rebote. Boa bola. Dominou na entrada da grandeira. Tirou para o gol. Vai fora. Tiro de meta para o Coringão cobrar. Quem está no DDD11 me ouvindo? Boa tarde, Jarba Duarte. Aqui é o Reginaldo. Está aí o Richard e a Cíntia. E o Perebinha aqui. Escutando o jogo aqui. Vai, Corinthians. Um abraço. Jarba Duarte. Um abraço. Geraldo. Itacoa. Aqui é o seguinte, cara. Quando você cita o nome de alguém. Esse alguém tem que falar, cara. Coloca aí no telefone. Cada um fala o seu nome aí, viu? Nome e placar. Vamos combinar assim? Você grava um novo áudio e fala assim, ó. Fala o placar do jogo e o nome aqui. Vai ser legal, viu? Corinthians. Vem. Michael. Vem na tabelinha. De novo pela direita. Para Clayson. Domina pela direita. É campo de defesa. Já no campo de ataque. Escapou. Fechado para a entrada da grandeira. Já. Aí o soltapinha. No goleiro. Que lance. Romero última. Tocar na bola de uma dividida. Espetacular. E saíram discutindo ali, né? DDD14. Tá me ouvindo? Quem é? Quem era o 14? Hein? Ele tentou falar alguma coisa, mas não deu certo. Aí. Quem tá no 14 aí? Grava um novo áudio aí. Eu quero ouvir você, cara. Tem um cara também em Fortaleza me ouvindo aqui. Deixa eu ver quem tá. Já vários internautas navegando por aqui, viu? O Antônio. É você, cara? DDD85. Tem um cara chamado Antônio. Tá em Fortaleza me ouvindo. Quero ouvir sua voz aí, Antônio. É você mesmo. Fala um alô aí, Antônio. 16 da primeira etapa. Placar de 0 a 0. Corinthians e Palmeiras mais um clássico pelo aplicativo da Rádio Futebol. O aplicativo esportivo no seu celular. DDD65, quem é? Manda um alô aqui pra Jackson de Cuiabá aqui, Jarbas. E vai, Corinthians. Ô, garoto. Um abraço, Cuiabá. Ô, Jackson. Um abraço pra você, cara. Tô vendo você aqui de bonezinho branco. O legal dessa transmissão interativa é que a gente sabe quem é você, né? Vou confessar pra você, trabalhei anos no rádio. Nem sabia quem me ouvia, cara. Agora, pelo aplicativo, fica fácil. Sei a quem é você. Sei quanto você baixou o app. Sei o DDD do seu telefone. Sei o número do seu celular. Ó. É. Qualquer dia, eu ligo pra você pra gente bater um papo. 71DDD, quem é? Boa tarde, meu irmão. Um abraço. Tô aqui no serviço, mas tô ligado aqui no aplicativo, nesse jogo. Hoje, o timão acaba com essa imincibilidade de Jair, você não pode crer. Ô, garoto. Obrigado pela audiência. Cê tá no 71, onde é que cê mora? Não esquece de falar o nome alto e é o nome da cidade, viu? Depois cê grava um novo áudio pra gente saber quem é você, viu? Tô vendo que você é a primeira vez que participa. Quando o cara participa pela primeira vez, eu coloco aqui, sabe o quê? Eu coloco aqui um... Coloco um tapete vermelho. O Paulinho tá me ouvindo aí, Paulo? Fala, Jarbas. Aqui é o Hudson. Tô ligado aí na transmissão. Corinthians e Palmeiras. Vamos, Timão. Abraço pra você aí. Muito bem. Mas cê tava usando o telefone do Paulo, hein? Tenho registrado aqui. Um abraço, Hudson. Obrigado pela audiência aí, cara. Manda um abraço pro Paulo aí. Pro Diegão. Quero ouvir vocês aqui, ó. Aparece pela Adelita Jadson. Contor da Quantário Carlos. A marcação retoma. Faz a dedicação. Bota a Peredita pra tentativa de Fagner. Tentou bater. Bateu travado. Ela volta pro Romero. Romero caminha quase na marca. Ele 20, 0x0. Levantou pra entrada. Era grande. Ela estica a pera, Thiago Martins. Cortou. Mas no meio do caminho que o Senso joga lá é o Fagner, né? É esse canteio pro Palmeiras. DDD 14, quem é? Um abraço já. Sou o Rodrigo de Guarantã, São Paulo. Bom, Rodrigo. Alô, Guarantã. Tá bem ligado. Era a minha transmissão. É interno de São Paulo, né, Rodrigão? Obrigado pela audiência, cara. Escanteio. É chance pro Corinthians. Autoriza o árbitro. Jato levantou. Henrique. Passou por todo mundo, mas o Cleiso evita a sede de bola pela ponta esquerda. Prefere voltar um pouco pro Mike. Mike domina. Abre pra Gabriel. Mike recupera. Voltou na tabelinha. Escapou pra Fagner. Fagner recorre da tabelinha de novo pra tentativa de bola com o Gabriel. Gabriel pela direita pro Henrique. Empurrou na tentativa de bola. Recupera. Vai bater. Vai fazer. Levantou pra Rodriguinho. Pro Romero. Mal. Saiu a direita do Jaelson. Olhando pra tela do seu celular. A direita do teclado. Foi embora pela linha de fundo. O tiro de meta tá apontando aí, ó. DDD 18. Quem é que tá me ouvindo aí, ó? Ô, Jarbas. Beleza? Quem é? Eu sou aqui de Birigui, velho. Eu sou o Luciano. Ô, Luciano. Manda um abraço pra vocês aí, pra todos os corintianos. Nós vamos ganhar hoje. E 1x0 tá bom demais. 1x0 já satisfaz a gente. Valeu? Um abraço pra todo mundo. Valeu, Luciano de Birigui. Ia completar o finalzinho aí, Luciano? Um abraço pro Ademir também, meu amigo palmeirense. Ah, manda um abraço pro Ademir aí. Aqui é assim, citou o nome do cara, ele tem que falar, viu? O cara foi fichado. Quero ouvir o seu companheiro aí, viu? Lá vem Borja. Vem Palmeiras. Borja dominou na cara do gol pro gol. Cássio! Saiu no pé do Borja. Salva a pátria numa jogada espetacular. Quase o Palmeiras abre o placar. Que sufoco. Que sufoco. Corinthians vem. Cleisson na resposta. Na entrada era grande. Ela arrumou pro Lucas. Mas por baixo, Antônio Carlos recupera pro Ademir o Palmeiras pela direita no campo de defesa. Quem tá no DDD 82 me ouvindo aí? Quem é? Aqui é de São Luís do Quintão, de Alagoa. O garoto. Eu sou frameguista, mas hoje eu vou torcer... Entendi. Eu sou frameguista, mas hoje eu vou torcer o Corinthians. Muito bem. Eu quero que você mande alô para todos os azulinos. Como é o nome? A galera do CSA. A todos eu fizeram o CSA. Tá bom. Você tropeçou no final, mas tá valendo, hein? Tiago Matiz perdeu. Voltou pra trás. Tentou pra entrada na grande. Era de Antônio Carlos. Corta a trajetória da bola. Romero quase, hein? Quase, quase. O Romero faz gol. Quem tá no 11? Alô, Jarba. Aqui é a Silvana de Diadema. Vai, Corinthians! Ô, Silvana. Que gostoso ouvir você. Gostei do seu... Vou botar de novo o Vai, Corinthians da Silvana. Cadê a Silvana aqui, ó? Vai, Corinthians! Ah, boa, Silvana. Adorei te ouvir, Silvana. Aqui, aqui. Quem que baixou o aplicativo pra você, Silvana? Você foi lá sozinha? Você tá falando sério? Você é doida, hein? Sem juízo. Tanto aplicativo bom aí, mulher. Rádio Globo, Jovem Pan, Bandeirantes, K Capital. Pra que eu, Silvana? Um beijo, querida. Obrigado pela audiência. Placar de 0x0. Nada de gols ainda na arena. Aqui no futebol ao vivo. Você vai mandando alô, viu? Completa aí, Jefferson, em Fortaleza. Jarbas Duarte, aqui é Jefferson de Fortaleza. Só dá Corinthians, cara. Eu acho que é 4x0, com certeza. Jefferson de Fortaleza, viu? Um abração, Jarbas. Um abraço, garoto. Você viu que legal? Tudo é interativo aqui. Tudo é interativo. Metade do campo na marca de 20 passados. Amigo torcedor, o tempo vai passando. A Rádio Futebol Marca. Intel confirma 22 da primeira etapa. Computadores com processadores Intel. Na Brasil, notebooks.com.br tem. Vem comigo, que eu vou girar o tempo e o placar do aplicativo mais curtido do Brasil. Girando o placar. Paulistão, 2018. 22 voltas, primeira etapa na arena. Complemento de mais uma rodada da temporada 2018 no Paulistão. Aqui na arena, girando o placar. Corinthians e Palmeiras, 0x0. Rádio Futebol Alvino. Rola, bola, enrola o gol. Web Rádio. Xapa, 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 Xapa. Pois é, sou eu, estou aqui, com muito prazer no seu aplicativo. Obrigado por todas as jornadas que você ouve aí, viu? Muito obrigado. Eu sempre sei que você está me ouvindo aí. Está mandando o seu alô, está mandando o seu recado. É muito legal ter você também no aplicativo. E o Osasco, a Aldax, empata com a Arão Rocha, né? É, lá estão a 1. Fluminense marca o segundo gol. Pedro marcou. Fluminense 2, Flamengo 0. A gente fica de olho nos outros jogos. Metade do campo, quem toca na bola de novo pela direita no seu campo de defesa. Placar, amigo torcedor, de 0x0. Eu recebi agora há pouco uma mensagem aqui pelo Face. Dizia assim, ó. Hoje fui no enterro do pai de um amigo. E com a tradição da religião deles, levaram a vidente no enterro. Para falar a próxima pessoa que vai morrer. Depois de uma concentração, a vidente informou que a próxima pessoa que ia morrer é aquela que saísse primeiro do cemitério. Tem gente que está 15 horas lá no cemitério. Já pediram pizza. Já pediram lanche, refrigerante, café. Se a vidente não foi embora, você acha que o cara ia embora? Boa! Boa! São as piadinhas que vêm para a gente durante a nossa transmissão. Obrigado, gente, pela audiência. Metade do campo, o Corinthians toca na bola, a pera de direita, campo de defesa. Domina Felipe Melo. Abriu para a borra. Na entrada da grande, ela empurrou para a boca no gol. Saiu ali. Ficaram um olhando para a cara do outro. E não teve jeito de nem, nem, ninguém botar na bola, né? Vai embora pela linha de fundo. Descandeio, não. Tiro de meta vai ficar para o Coringão cobrar. Tiro de meta para o Corinthians cobrar, amigo torcedor. Mais mensagens chegando aqui pelo meu WhatsApp. Vivo tudo. Deixa eu ver o que mais aqui, ó. DDD21, DDD74. Quantas mensagens. Quero ouvir sua voz. Grava um áudio aí. Você está me ouvindo aí? Pelo Facebook, ó, o Mauro Duarte, meu primo, Patrícia Pinheiro, Osvaldo Picato, Alô, Rose Campos, Rosana de Castro ligado, William, vem, William, dominou na entrada da grande, ela tirou para o gol, Cássio! Segura o goleiro! Ei, peraí, ó. Seria pênalti, hein? Juizão, vai botar amarelo para alguém ali, hein? Ô, louco. A Patrícia Pinheiro está dizendo aqui pelo Face que é a primeira vez que participa da nossa jornada. Um abraço, Patrícia! Obrigado pela audiência. Que legal também ter você aí no aplicativo da Rádio Futebol. Jogadores do Palmeiras se com reclamando aqui. É, o quê? O Irã está me ouvindo aí? Ô, Irã! Alô, meu brother, Jarbas. Tudo bem? Estamos aqui ligadinho na sua transmissão. Um forte abraço, sucesso. Ô, abraço, Irã. Você está no Vale do Paranapanema aí, né, ô, Irã? Ô, rapaz, saudade de ouvir um amigo, hein? Hein? Você está vendo o jogo aí? Quero ver seu palpite aí, Irã. Um abraço para você, cara. Saudade, Irã. Aproveitar que a bola saiu. Vou tomar uma Ibirá aqui, né? Essa água aqui, gelada. Essa aqui é um gás, gente. Soa, hein? Gelada. Ibirá, Mineral e Alcalina, PH, cima de 10. 89, o DDD, quem é? Jarbas, curtindo aqui o jogo do Palmeiras. Hoje vai ser 7x1. Não tem para acabar aqui hoje, não. Valeu, mano. Arlande, Oeiros, Piauí. Opa! Falou, Piauí! Como é que é o seu nome aí? Você falou rápido demais, viu? Quando você for gravar um áudio, grava devagar, viu? Não tem pressa, não. Quem manda aqui sou eu. Ninguém vai tirar o pai da forca, né? A não ser que... Quero ouvir de novo a sua voz aí, nome, cidade, para a gente registrar aqui, tá? O tempo vai passando, você ligado na amiga transmissão, ligado no aplicativo. Quem está no DDD11? Ai, Jarbas, que é a Silvana aqui de Diadema. Vai, Cury! Ô, Silvana, Diadema, ligada na amiga transmissão. Tem um cara no DDD87 tentando também gravar um áudio aí, ó. Quero ouvir a sua voz aí, viu? Quero ouvir você gravando o áudio aí, DDD87. DDD87 no Homem Cidade, onde curte a nossa transmissão. O árbitro foi chamado a atenção ali. O Lucas Lima ficou pensando, né? Cartão amarelo para o Lucas. Do Minas 20, no Palmeiras, fez falta do Gabriel. 27 passados na primeira etapa. Nada de gols, amigo torcedor. O jogo está parado. Quem está no 12? Javi Duarte, boa tarde. É, que é o Diego Tiraguá, Litoral Norte. Ô, Diego. A Corinthians, manda um abraço para a irmã do Eli, tá? Valeu, obrigado. Um abraço, garoto. Já falei aqui, hein? Falar o nome de alguém aqui, tem que botar no ar comigo. Quero ouvir a voz dela aí, viu, Diagão? Litoral Norte. Está curtinho, Domingo, a transmissão. Está pegando bem no litoral aí, é? Está legal o aplicativo aí do seu celular, Diego? Depois você me grava um áudio aí. Vou checar aqui os lugares que estão curtindo. Michael vem, Michael vem na tabelinha. Empurra pela direita. Tentou fazer ligação. Mas o Benizir, ela saiu aqui, Irã. Irã? Alô, grande Jarbas. Um forte abraço. Estamos aqui curtindo sua transmissão aqui em Paranapanema. Um abração. Ô, garoto. Paranapanema ligado. Abraço, Irã. Jadson vem, busca o jogo pela ponta esquerda. Marcação. Solta. Nas costas do Michel. Passou por Thiago. Voltou. Romero aparece o primeiro. Rameiro vem. Rameiro é bom. Romero para o Jadson. Domino evadiu. Pode pintar mais um. Pode pintar um gol. Pode pintar. Não, Jair, João. Saiu fácil do gol para fazer a defesa. Quem está no 71? Estou aqui da Bahia, Jarbas. Estou aqui ouvindo esse jogão aí com minha amiga Cris. Ô, garoto. Manda um beijo para a Cris aí. Quero ouvir a voz da Cris também. Bota ela aí, ó. Dá um placão. É Cris. Está ouvindo aí, Cris. Dedele é 61. Quem está no 61? Boa tarde, Jarbas. Misael, de Brasília, DF. Misael. Um abraço para toda a galera aí que está curtindo o Timão. Hoje, 2x0 Timão. Um abraço. Um abraço, Misael. Brasília, Distrito Federal. Ô, Misael, quando alguém de Brasília entra aí, fala baixo o meu nome aí, filho. Você é louco? Sei lá quem está ouvindo, hein? Nossa, alguém perguntar de mim aí em Brasília? Eu não conheço o Jarbas, não, viu? O jeito que a coisa está, está feio, hein? Um abraço, garoto. Alô, Brasília. Também com o aplicativo ligado, hein? Fico feliz, gente, de tudo quanto é lado, hein? Muito bom saber que você está ouvindo a gente, viu? Aí, Cori. Aí, Jarbas, que é a Silvana de Diadema. Oi, Silvana. Vai, Cori. Hoje vai dar só nós, hein, Jarbas? Tenho certeza, hoje vai dar só nós. Diadema está tudo torcendo, os corintianos. Ô, Silvana. Silvana gostou de participar, hein, Silvana? Vem comigo, Silvana. Aqui, eu sou o Corinthians, aperta ali, não vou para a direita. Estamos caminhando para a marca de 30 da etapa. 29 agora, primeira etapa, 0x0. Palmeiras, Marcos Rocha fez a finta, dominou, empurrou. De graça, lateral para o time do Corinthians. O tempo vai passando, a Rádio Futebol marca. Intel confirma, meia hora, 30 da primeira etapa. Computadores com processadores Intel. Na Brasil, notebooks.com.br tem. Vem comigo, que eu vou girar o tempo e o placar do aplicativo, que só toca futebol. Girando o placar. Paulistão, 2018. Complemento de mais uma rodada. Girando o tempo e o placar da arena. O Corinthians vai empatando com o Palmeiras. Nada de gols, diria Fiores, idiote. Nada de gols, torcida brasileira. 0x0. É isso aí, Jarbas Duarte. Sua transmissão ficou tão inovadora que a partida de futebol virou um mero detalhe. Futebol. Rola a bola e rola o gol. Pois é, sou eu. Eu tô aqui, ó. O jogo tá começando a ficar meio chato, hein, gente? Você concorda comigo aí? Apareceu pela direita o William. William domina. Abre pro Clayson. Abre pra Tietê. Curta, bora. René Júnior corta. Vai sofrer uma falta e o árbitro tá parando o jogo aqui na direita campo de defesa. Ô, Jarbas, quem abaixou pra mim foi o meu sobrinho, Leandro. Ele que abaixou o aplicativo aqui. Futebol Vivo. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Quem é esse Leandro aí? Quero ouvir a voz dele aí. Cadê ele, hein? Ô, Silvana, pede pra ele mandar um áudio aí. Quero confirmar isso aí. Não acredito em você, Silvana. Tô brincando, querida. Parabéns. Brincado aí pela audiência, viu? Silvana. Vai, Corinthians. Placana, amigo. Tem que falar que vai Palmeiras também, Silvana. Seus caras brigam comigo aqui. René tocou na bola. Empurra pra Balbuena. Balbuena pra Fagli. Domina a pila de direita. Opa. Dodô chegou pegando forte a falta. O jogo tá parado aqui, ó. Dede Rê 66. Quem é? Boa tarde, Jarbas. E parabéns pelo trabalho. Corinthians no Pantanal. Vai, Corinthians, Mato Grosso. Ô, garoto. Alô, Pantanal. Depois você fala seu nome mais alto aí, viu? Fala o nome e a cidade bem alto pra gente ouvir aqui, viu? Você tá em Cáceres do Mato Grosso? Ô, louco. E quando é que você baixou o meu aplicativo? Na hora que você for gravar um novo áudio aí com o nome e cidade mais alto, fala quando é que você baixou o app. Quem foi esse louco que indicou? Os caras têm que ganhar um prêmio, bicho, né? Fica indicando essas coisas pros outros. Quem tá no 11? Ô, Jarbas. Quem é? Aqui é o Adrian de São Paulo. Avante Palmeiras. Ô, Adrian. Legal te ouvir, Adrian. Amigo do meu advogado, Josmeir, né? Não é? Ô, garoto. Vem Borra. Cortou a trajetória da Bora Livia. Ela foi pela linha lateral. Ficou caído o Borra reclamando ali, ó. Grande, Jarbas. Aqui é o Léo de novo aí acompanhando a transmissão. Ô, Léo. Vamos, Corinthians. Hoje tem que ser 1x0, hein? O Corinthians ganha de qualquer jeito, Jarbas. Abraço aí, boa transmissão. Abraço, Léo. Quero ouvir você mais aí, Léo. Tá vendo o jogo aí, ó? Aparece o Corinthians na tabelinha, voltou. A zaga corta a trajetória da bola com o Gabriel. Gabriel vem. Empurra pra Henrique, pela direita. Escapou de um. Escapou de dois. Botou pra René Júnior. Quase na marca de 35. Abre pra Fagner. Fagner parou. Pensou, pisou, voltou. A jogada fica no campo de defesa. Falei agora há pouco que tem um cara em Fortaleza chamando o Antônio. Tá ouvindo aí, Antônio? Olá, Jarbas. Aqui é o Antônio de Fortaleza. Torcedor fanático do Corinthians. O garoto. 2x0, Corinthians. Vai, Corinthians. Os gols vão ser de Romeiro e Rodriguinho. Valeu. Valeu, Antônio. Um abraço, cara. Fortaleza. Lá no Ceará ligado. Jadson vem. Arrumou pra Fagner. De novo pra Jadson. Perna direita pro Clayson. E... Tá virando lá, filho. Faz o gol. Botou pro gol. Mas o Gizão tinha parado o jogo pra apontar a irregularidade aqui. Viu, Jumar? Jarbas Duarte. Vai, Palmeira. Hoje eu sou Água Santa, hein? Torcedor do Água Santa de Diadema. Tô sabendo. Mas hoje eu sou Palmeira. Vai, Palmeira. Vai, 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 vai. Moro. Oi, Jassana. Ô, tá, tá, tá. Esse é o querido Jumar. Você é uma alegria nas minhas transmissões, hein? Vem, Corinthians. Vem. Dominou o Clayson pra entrada da grande era. Subiu a joga. Afasta. Foi fora. Quem tá no 18? Ô, Jarbas. É o César aqui de Aracatuba. Ô, Césinha. Um abraço pra você e pra todos os ouvintes da Rádio Futebol. E vai, Corinthians. Hoje vai ser 1 a 0 pro Corinthians. Em cima do Verdão. Um abraço a todos. Um abraço. E aí, Garacatuba. Deiro de São Paulo. É Aracatuba mesmo que ele mora, é isso? Ô, Jarbas. É o César aqui de Aracatuba, tá? Ah, isso. Aracatuba. Ô, garoto. Falei agora há pouco. O Diego tem que colocar... Fala o nome aqui. Tem que colocar o nome. Emanuele, aí, é. É, boa noite. Eu sou a esposa do Diego. Eu tô escutando. Mas eu não sou corintiano e nem palmeirense. Eu sou são paulina, né? Opa. Que conversa é essa, Diego? Ela torce pra outro time, filho. Quem manda aí, ô? Abrado, Diego. Tá no litoral ele, Emanuele. Aqui aparece de novo o time do Corinthians. O venezinho, hein? O árbitro tá parando o jogo pra apontar a irregularidade aqui, ó. Trinta e cinco. Quem tá no dezesseis? Boa tarde, Jaibas. Aqui é o Adriano de Matão, São Paulo. Adriano. Hoje tem dois mundiais em campo, hein, Jaibas? Só que os dois do Corinthians. Você foi sacana aí, hein, filho? Quem tá no sessenta e cinco? Obrigado aí, Jaibas. Valeu. Boa transmissão pra você, hein? E eu quero ver você narrar no gol do Coringão aí. Ô, garoto. Tamo junto aí. Quem que falou aí? Manda um alô aqui pra Jackson de Cuiabá aqui, Jaibas. Ah, Jackson de Cuiabá. Tá me ouvindo lá. Quem tá no dezenove aí? Quem é dezenove? Jaibas. Meu nome é Iago. Moro em Sumaré. Vai, Corinthians. Ô, Iaguinho. Que legal ter você. Cozinha, você tem, filho? Iago? Tá me ouvindo? Deixa eu marcar aqui. Iago. Garoto, depois você fala a sua idade aí, ó. Placar de zero a zero. Corinthians e Palmeiras. Quem tá no dezenove me ouvindo aí? Mariano Ipiracicaba. Hoje, perdão, vai socar. Ô, Gambá. O que fala aqui em Piracicaba, Bajos? Hoje a capivara vai subir o barranco. É Palmeiras hoje. Fabiano de Piracicaba. Ô, Fabiano. Boa tarde, Fabiano de Piracicaba. Fabiano de Piracicaba. Tá aqui ouvindo minha transmissão. Abraço, Fabiano. O Borja tentou o domínio na direita pela aqui. Outra vez. Lançou o Fagner pro Clayson. Pintou o domínio. Borrou pela direita. Vai pra entrada grande. Marcos Rocha chegou atrasado na bola. Jesus disse que não houve nada, né? É, chamou e ficou bravo. Ouviu falta aí, hein, Jesusão? Quem tá no 14? Quem é? Aô, Jair Osdoardo. Aqui é o Paulinho de Pederneiras. Ô, Paulo. Mandou um abraço aqui pra Maria, pra Milena, Júlia, meu netinho, Samuel. Do Corinthians. Vai, Corinthians. Ô, garoto. Que legal. Obrigado pela audiência. Se a Paulo, aqui quando eu falo o nome de alguém, esse alguém tem que falar no ar, viu? Depois você passa o telefone na boca de todo mundo e cada um fala o nome, tá? O nome e o placar, viu, Paulo? Coordena aí. Pederneiras. Entenda de São Paulo ligado na minha transmissão. Quase 40. Quase 40 já. Tem quem que tá em Cabriuva me ouvindo aí, ó. E aí, Jarba? Que é o Joel de Cabriuva. Tô indo aqui trabalhar aqui. O Joel. Tô indo aqui no jogo. 3x1 com o Palmeiras aí. E o Joel de Cabriuva, São Paulo. Ô, garoto. Cabriuva. Tá trabalhando. Você faz o que da vida aí, Joel? Obrigado pela audiência, filho. Que legal ter você. Meu amigo Carlão também tá me ouvindo aí. Tá ouvindo, Carlão? Carlão? Capricha aí, meu amigo Jarba. Ô, Carlão. Um abraço pra você, cara. Tô te vendo aqui, Carlão. Pelo WhatsApp. Um abraço pra você, cara. Tá trabalhando hoje. Tá em casa, hein, Carlão? Clayson vem. Dominou. Pena ponta direita. Vai fazer ligação pra entrada. Grande era. Botou pé direito na bola. Cruzou. Curto. Chegou o Rodriguinho. Na bola o Antônio Carlos. Chega primeiro. Empurra pro time do Palmeiras. Foi rápida a saída, né? Dodô voltou. Abre pra Tietê. Tietê vem. Borra vem. Primeiro na tentativa. Empurrou pro Tietê. Calcanhar. Botou pra entrada da grande área. Gabriel corta. Queiro perigo da entrada da grande área, né? O Rodrigo do Guarantan. O braço. O Rodrigo. O Rodrigo. O Guarantan. Jadson vem. Jadson vem. Tabela solta de novo pela direita. Rola a bola pro Romero. Romero pro Jadson. Na entrada da grande área. Dominou. Fez a fita. Vai bater. Vai bater. Vai bater. Vai bater. Vai bater. Quase a bola entra. Fica pela direita pro Gabriel. Pra Fagner. Pena ponta direita. Vem. Vem de novo. Tá na tabelinha. Olhou. Pensou. Parou. Dudu. Chegou. Outra vez a zaga. Amigo torcedor. A Rádio Futebol marca. Então confirma. Amigo torcedor. 7h40 da noite. Que sete? Que 17h40. O popular. 5h40 da tarde. Girando o placar. Amigo torcedor. Vou ser ligado na minha transmissão. É hora de girar. O tempo e o placar. Do aplicativo mais curtido do Brasil. Girando o placar. Paulistão. 2018. Arena do Corinthians. Quanta gente, hein? Tá totalmente lotado. Tem um espacinho ali. Outro aqui. Na Arena. 0x0. Palmeiras e Corinthians. Corinthians e Palmeiras. 0x0. É isso aí, Jarbas Duarte. Sua transmissão ficou tão inovadora que a partida de futebol virou um mero detalhe. Futebol. Jamais. Pois é, sou eu e o Corinthians. Vem. Rodriguinho dominou na entrada da grande. Era Rodriguinho. Bate, bate o coração. Bateu. Foi, 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 foi. Aleluia do Corinthians. Foi, 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 foi. O Corinthians. Rodriguinho é gol, 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 gol do time do povo. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente, dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians. Salve o Corinthians. De tradições e glórias que tu és o orgulho dos esforcistas do Brasil. O ano passado é uma bandeira tão recente. É uma missão de um Brasil entre os primeiros. Nosso importante é tão... O Corinthians canque, sempre altareiro. O Brasil tem um Brasil entre os esforcistas do Brasil. A fiel torcida, a corintena faz loucura. Palmeiras vem na entrada da grande. Ela dominou. Balbeira na cara do Gordinão. Progou o Cássio. Quase a bola entrou, tapinha do goleiro. Quase essa bola entrou. Escanteio pro Palmeiras cobrar. Pega fogo o jogo. Pega fogo o jogo na lenda, amigo torcedor. 1x0 pro Coringão. 1x0 pro Corinthians. Escanteio lá vem. Autorizou o árbitro. Dudu levantou. Voltou. Michel pegou o rebote na bola. Tirou pro gol. Vai bater, vai bater pro gol. Explodiu na defesa. Vai embora pela linha de fundo. Lateral pro Palmeiras. DDD 18. Quem é? Ô Jarbas, é o seguinte. Sou o Luciano aqui de Birigui. E estou chegando aqui na casa do Sôzé, palmeirense. E... Vai ser 1x0. Já falei já. Já falou. Tô falando pro Sôzé aqui, meu senhor. Tá sentado. Manda um abraço pro Sôzé. Quero ouvir o Sôzé aí, ó. Quero ouvir a voz dele. Quero ver você. Tá ouvindo minha transmissão. DDD 62. Ô Jarbas, aqui é o Jones de Goiânia. Bora, Palmeiras. Vamos moer o Corinthians hoje. Hoje é 4x0 nesses gambá. Um abraço, Goiânia. Tá ligado aqui. Carlos Carlão. E aí, Jarbas. Manda bala aí no meu verdão. Aí, ó. Carlão. Ô, Carlão. DDD 92. Quem é 92. Boa tarde, Jarbas. Aqui é o André de Manaus, Amazonas de Neves. André. É, na sua transmissão, mais uma vez ouvindo Corinthians e Palmeiras. Jarbas é 2x0. Coringão vai, Corinthians, Jarbas. Um abraço. Um abraço. Valeu, meu irmão. Banas, o André ligado na transmissão. Dudu vem. Tabela solta de 1 pela direita. Pra Felipe Melo. Recupera na tabela. Soltou uma zaga do campo de defesa, né? Eu queria te mandar um abraço. Só que eu torço pro time do São Paulo, cara. Quem é? Sou seu fã. Ô, Rogardo Rorto. Você é meu fã? Você é louco? Qual que é o seu nome? Quero ver sua voz aí, ó. Bande uma longa de curta nessa transmissão. Deixa eu ver. Ô, Léo. Saiu gol, Léo. Grande Jarbas. Eu acho que o Cariri tá tentando fazer uma estratégia aí. Deixando o Jarbas e o Cleis pelas laterais. Exatamente porque quem tá na lateral do Palmeiras já não tem poder de marcação, né? Marcos Rocha, pelo menos, não marca bem, então... Verdade. É o Léo comigo aqui, ó. Quem tá no 11? Boa tarde, Jarbas. Sou o Anderson aqui de Diadema. Ô, Anderson. Hoje é 1x0 pro Corinthians, hein? Opa. Essa porcada aí vai ver o que é jogo hoje. Eu quero mandar um abraço pra minha esposa, a Fabiana. Opa. Aí, ó, a Fabiana aí, ó. Tamo junto. Ô, garoto. Quero ouvir o palpite da Fabiana também, viu? Coloca a Fabiana aí. Quero ouvir a Fabiana. Romero vem. Ficou caído. O árbitro tá parando o jogo pra apontar uma falta. Tem mais gol no campeonato aí, ó. Vem primeiro. Borja dominou com o William pra entrada. Prendeu na entrada da grande. Ela tá impedido. Saiu da marcação. Voltou pra Tietchan. Dominou e limpou na entrada da grande. Ela pintou. Gão. Bate aí. O William bateu. Bateu pra entrada da grande. Ah, ô, Tietchan. Parou pra reclamar. Renato, tu tá me ouvindo aí, Renato? Boa tarde, Jarbas Duarte. Renato que está falando. Ô, garoto. Estou aqui na moca. Daqui a pouco eu vou comer uma espirra na Espirra Juventus. Ô, por favor. Mas vou pensar em você. Não vou comer sozinho, não. Vou lembrar de você. Abraço a transmissão. Está excelente. Obrigado, Renato. Ô, garoto. Obrigado, Renato. Agradeço. Gosto sempre de ouvir você aqui na minha transmissão, viu, Renato? E come, então, essa esfirra aí da moca belo pra nós aí, viu, Renatão? Um abraço, cara. Aqui, 45 e meio. Vai acabar a primeira etapa. Oi, Jarbas. Eu sou palmeirense, ele é corinthiano. Eu estou aqui secando ele. Estou sendo pro Coríntia perder. Não vou conseguir ganhar. Quato. Está certo. Depois você fala seu nome aí, ó. Tabela ficou pro Coríntias. Tabela solta de novo pela direita. Dele ali é 12. O aplicativo já está perfeito aqui. Está tranquilo. Dá pra ouvir. Beleza. Opa. Valeu. Valeu, garoto. Obrigado pela audiência aí, ó. É o Diego do Litoral. D-d-d-19. Quem está no 19? Tenho 9 anos. Eu tenho 9 anos. Ô, Iago. Tem 9 anos. Está ouvindo a minha transmissão. O árbitro pediu a bola, viu, gente? Vai acabar a primeira etapa. Juizão pediu a bola. Vai acabar o primeiro tempo na arena. Acaba a primeira etapa. Placar de um procurante a zero pro time do Palmeiras. Mais um clássico da temporada 2018 pra você do Paulistão. Eu vou pro intervalo e volto já, já. Teremos aqui a participação de mais internautas dando palpite, né? Você quer opinar também? Mande um alô aqui no nosso intervalo interativo do aplicativo da Rádio Futebol. Um procurante a zero pro Palmeiras. Eu vou pro intervalo e volto já, já. Com toda a emoção da segunda etapa no aplicativo do Futebol Vivo. O intervalo você sabe sempre o comando dele. Nilson Ribeiro. Diga, Nilson. Muito bem, Jarbas. Deixa comigo que aqui de Goiânia, dos nossos estúdios, a gente comanda o intervalo. E hoje com vários assuntos. A participação do internauta pelo WhatsApp Vivo Tudo, do Jarbas Duarte. Deixe seu áudio gravado, deixe seu alô e não esqueça de dizer nome e cidade de onde você está falando. Anote DDD 11 98217 1833. Anotou? Vou falar devagar, hein? 11 98217 1833. Faça a nossa jornada ser ainda mais interativa. Então é isso. Vamos para o intervalo e voltamos já, já. Com Jarbas Duarte. O maior grito de gol do Brasil. E o segundo tempo desse jogão de bola. Oferecimento. Água Ibirá, mineral e alcalina. PH acima de 10. Peça para o Grupo San Román, a sua Ibirá ainda hoje. Believe. Reforço escolar e acompanhamento. Na Believe, você aprende brincando. Virtus APP. A loja de aplicativos do Brasil. Porque a vida é mobile. Quer um aplicativo igual da Rádio Futebol ao Vivo? Fale com a gente. Virtus.ag. Medinet exames ocupacionais. Medicina e segurança do trabalho. Medinet é uma rede. Estão em todo o Brasil. Brasil, inclusive em Sorocaba. Clínica Odontológica UELS. Odontologia total com consultório exclusivo para odonto-pediatria e ITU. UELS. A clínica de odontologia do doutor Cícero Gatti. Academia Movimento. A academia para todos. Preço justo, conforto e qualidade. Profissionais que amam o que fazem. Restaurante Dinastia. Espaço para eventos e casamentos intimistas. Casamentos Mini Wed. Restaurante Dinastia. Alta Gastronomia em Sorocaba. Vídeos geolocalizados. Imagine a sua empresa em primeiro lugar nos buscadores do seu celular. Vídeos geolocalizados. O mundo te vê num clique. No máximo em dois. Fleck Tie. Roupas de aluguel para festas. Há 40 anos na Rebouças em São Paulo. Brasilnotebooks.com.br. Aqui você encontra acessórios e produtos para o seu computador. Pesquise. Aqui sai por menos. Escola de Música. Musics. A escola do Xuxa. S7. Os funcionários da sua empresa precisam de ginástica laboral. A S7 do Cimei Lamarca tem os melhores profissionais. Grupo Destaque. 11 marcas. 27 concessionárias. O maior grupo automotivo do Auto Tietê. TWD Engenharia e Serviços. Projetos de baixa, média e alta tensão. Cineplay e Play Park do Sorocaba Shopping. Aqui a sua diversão está garantida. É isso aí, Jarbas Duarte. Web Rádio. Web Rádio. Web Rádio. Web Rádio. Quer conhecer? O mundo inteiro atravessa seu computador. Se informar e ficar 100% por dentro do que tá rolhado. Então é só teclar. www.radios.com.br 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 O mundo das rádios na tela do seu computador. Olá, sou Nilson Ribeiro, locutor online. Se precisar da minha voz, envie seu texto para nilsonribeirolocutor.globo.com Terei o maior prazer em ser a voz da sua ideia. Jarbas Duarte, você que tem o maior grito de gol do Brasil. Eu vou navegar pela internet. Futebol ao vivo. Agora vamos ao vivo com o nome do jogo, Betinho Carioca. O nosso repórter Delay está no gramado ao lado dele. É uma chamada via internet. O Betinho já tá falando aí, ó. A gente vem batalhando e a gente conseguiu montar nosso futebol, graças a Deus. E foi muito importante, é muito importante com as expressões. É, nós tivemos um problema com o delay, mas o programa volta já, você fica aí, tá? Bom produção, e aí? Delay, né? Não colocou o Vivo Tudo ainda, né? Eu já sabia. E aí, eu faço o que aqui? Eu tô sozinho aqui. Não faça como o delay, vem logo pro time do Vivo Tudo. Ligação, SMS e internet 4G jogando junto pra você curtir o futebol. Ele precisa dar um jeito na vida dele. A Dona Resolve tem a solução ideal para facilitar o seu dia a dia. Com profissionais qualificados, segurança, rapidez e garantia. Oferecemos serviços de limpeza residencial, comercial, diaristas, passadeiras e até cozinheiras. Também contamos com o Resolve Clean, método exclusivo onde levamos todos os produtos e equipamentos até a sua casa. Viu como a Dona Resolve pode te ajudar? Solicite nossos serviços pelo site donaresolve.com. Dona Resolve, limpeza e facilidades. Soluções para o seu dia a dia. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Rádios Net em seu celular ou tablet. É de graça. O Rádios Net é o mais leve e rápido aplicativo pra se ouvir rádios online. Está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Jarbas Duarte, você que tem o maior grito de gol do Brasil. Poxa, obrigado Milton Neves. Eu também tô lá no que fim levou do terceirotempo.com.br. Contabilidade com qualidade, responsabilidade e agilidade. Este é o compromisso do Escritório Contábil São Bento. Uma equipe especializada com mais de 40 anos de tradição e experiência. Assessoria contábil, fiscal e trabalhista. Abertura e encerramento de empresas. E um amplo trabalho de planejamento tributário, essencial para a redução da carga tributária. Escritório Contábil São Bento. Venha nos visitar. Avenida Pereira da Silva, 1500 Jardim Santa Rosália. Fone 3234 8560. E não esqueça, o contador é o selo de garantia da sua empresa. Transformar o Brasil numa nação bilingue. O sonho está virando realidade. E milhares de alunos já vivem o inglês no seu dia a dia. E o compromisso da maior rede de idiomas do mundo continua em dois anos de curso. Você conquista o Certificado Internacional Boa Wizard. Oferece aulas gratuitas para você chegar lá. Aproveite. Acredite. Aprenda. Junte-se a nós. Wizard. Por uma nação bilingue. Web Rádio. Web Rádio. Web Rádio. Quer conhecer? O mundo inteiro atravessa seu computador. Se informar. E fica 100% por dentro do que está olhando. Então, é só teclar. www.radios.com.br 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 O mundo das rádios na tela do seu computador. Com você, Jarbas Duarte. O narrador esportivo com a maior audiência da internet. Pois é, Nilson Ribeiro. Obrigado, Nilson. 4 minutos para 6. Placar de 1 para o 40 a 0 para o Palmeiras. Estamos no intervalo na arena. DDD ligado na minha transmissão. Com o aplicativo ligado. O que é? Jarbas Jarbas. Jarbas Jarbas. Aqui desde Honduras. Centro-América no Caribe. Deixando aí o abração. Hoje o Verdão vai levar a vitória. Não está um jogo dos melhores. Mas daqui a pouco. Vem aí o gol. E depois o segundo gol do Palmeiras. E já é. Tá certo? Esse jogo vai terminar aí. Máximo, máximo aí. Resultado 2 a 1 para o Palmeiras. Opa. Que legal ver você. Eu vi você. Viu, Júlio. De Honduras no Caribe. Está tudo bem? Como é que está a temperatura aí, Julião? Está tudo bem aí, cara? O garoto no Caribe ele mora. Está ruim, né? 71, dererê. Quem é? Boa tarde, Jarbas. Aqui é o José Ramos. Corintiano de São José de Jacuípe. E hoje é 2 a 1 para nós. Vai, Corinthians. Chupa, porcada. Chora, porco. Um abraço, garoto. Quem está no 12? E aí, Jarbas? Eu sou São Paulino, mas hoje estou torcendo para dar empate. 2 a 2 ou 1 a 1. Sou o Marco de São José dos Campos. Oh, abração, José dos Campos. Está gostando do jogo aí, Léo? Ei, Léo. Ah, sim, Jarbas. Eu não sei se eu comentei da última vez, mas há semanas, uns 15 dias atrás, estava fora do país, estava em Portugal e acompanhei o jogo do Corinthians aí pelo teu aplicativo, que funcionou, viu? Que funcionou muito bem. Está de parabéns, viu? A plataforma dele é excelente. E, inclusive, as notificações também chegaram normalmente lá para mim, viu? Muito bom o aplicativo. Bom, fico feliz de ouvir isso, viu, Léo? Obrigado mais uma vez, cara. Que legal. Fora do país. Estava lá em Portugal ouvindo a nossa transmissão do aplicativo. Aliás, se você está fora do país aí, viu? Está me ouvindo aí? Grava um áudio aí. Você viu que lá em cima tem um ícone do WhatsApp? É só você clicar lá, gravar um áudio com o nome, cidade. Vai ser muito legal, viu? Vou curtir pra caramba, viu? Pelo meu Facebook, a Cleide Fran, Henrique Pucci, palmeirense Henrique, Sebastião Silveira, meu amigo Li, suan, aloli. Olhi, você está ouvindo aí, cara? Antônio Roberto Gastaldelo. Ô, Toninho, um abraço. Saudade do amigo. A Rita Rodrigues, a Patrícia Pinheiro, a Léa Réa, né? A Léa Rela está aí, a Patrícia Pinheiro. Quem mais? Natália, Natália Muzinhum. Ô, Natália! Mauro Duarte, meu primo. Osvaldo Pigato Jr. em Araraquara. Ivan Paulino da Luta Livre. André Pudim. Fausto Campuliano. Fausto! Lenita. Quem mais? Quem mais? Irã José. A Fabiana Tonioti. Cláudia Bote. O Cláudia... A Massa Poi o Arte, Carmini Manzella, Darcy Matins e a Esther Maria. Um abraço a todos aí na minha página do Facebook no intervalo do jogo. Quem está no 11 aí? Quem está me ouvindo? A Jarba. Então, eu trabalho aqui na fábrica de tampas aqui, tampas plásticas aqui. A gente faz tampas plásticas. Está uma aqui ligada aqui no jogo aqui. Mas vamos lá, né? Eu coloquei 3x1, o Corinthians já marcou 1. Agora é uma vez do Palmeiras ir para cima agora. É nóis. Abra, Joel, de Cabre Uva. Está me ouvindo, Joel? Um abraço. Diga lá, João. Olá, Jarbas. Aqui é o João de Jacarei. O Caio está chorando aqui já. Está falando que o Júlio vai roubar ainda. Ah, cadê o Caio? Quero ouvir o Caio aí. Ô, João, quero ouvir a voz do Caio aí, cara. Cadê esse chorão? Bota o Caio aí. Nona rodada. O Corinthians vai vencendo o jogo, hein? Quem está no 81? Quem é que está no 81? Quem está no 16? Está ouvindo. Boa tarde, Jarbas. Aqui é o William de Matão. William. É nóis, Timão. Vai. Vamos lá. Vamos ganhar deles. Opa. Vamos lá, Corinthians. Um abraço, William de Matão. Estou vendo você com a sua menina na foto aí. Parabéns. Que lindo casal, hein? Tem que beijar o pé dessa mulher. Todo dia, eu. Um abraço, William. Quero ouvir sua esposa também aí, cara. Deixa eu ver quem está no 11, meu ouvindo aí, ó. D, 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 11. Está ligado? Também na transmissão. Quem no D, 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 11? Deixa eu ver quem é. É Corinthians, Jarbas. Chuca, focou. Quem está no 85 é você, Jefferson. Jarbas, que golaço. Aqui é Jefferson de Fortaleza, Ceará. Jarbas, eu sou Corinthians doente, Jarbas. O gol do Rodriguinho foi fantástico. Esse drible que ele tirou o zagueiro, cara. Excepcional. Um gol lindo, maravilhoso. Um para o Corinthians, zero para a carniça do Palmeiras. Dá-lhe, Corinthians, Jarbas. Vamos para cima, Timão. Um abraço, Jefferson. De Fortaleza. Quem está no 65? Aqui é Jackson de Cuiabá. E vai, Corinthians. Valeu, ei, Jarbas. Narra no gol do Coringão aí, ó. Narra mais um. Daqui a pouco você vai narrar mais um gol do Coringão. Vai, 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 Corinthians. Acho muito legal quando os caras ficam empolgados, né? Quem está no 11? Aí, Jarbas, eu não falei. Um a zero para nós. Vai, Cury. Essa voz é da Silvana aí, não é? Não é, Antônio? Vai, Corinthians. É o Antônio de Fortaleza também. Quem está no 35, meu vindo aí, quer? Raul, Jarbas. Aqui é o Dario de Cambuí. Ô, garoto. Um abraço para o Thomas aí. Está assistindo o jogo aqui, com nós aqui. O Dario, o Thomas. Olha lá. Na hora do gol, ó. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Chupa, Palmeiras. Muito legal. DDD35, estou vendo que você está no colo aí com a criança. Que linda criança. Graças a Deus essa criança puxou a mãe, hein? Que o pai é feio para a galera. Abraço, garoto. Deixa eu ver quem mais está ouvindo aqui. DDD87. Eduardo Barazal, está me ouvindo aí, Edu? Ô, garoto. Alô, Jarbas Duarte, meu amigo. Estou aqui na Castelo Branco, sentido São Paulo. Deixei Sorocaba acompanhando você. Bela transmissão, hein, Jarbas? Parabéns. Obrigado, Edu. Quero dizer que, apesar do Palmeiras ter um elenco melhor do que o do Corinthians, a verdade é que no primeiro tempo o Corinthians propôs mais o jogo. O jogo foi pegado. Mas o Corinthians propôs mais o jogo e teve a felicidade aí com o Rodriguinho, um belo gol do Rodriguinho de marcar 1x0. Eu acho que está mais difícil para o Palmeiras no segundo tempo, porque o Corinthians sabe se fechar, está jogando dentro da arena e, de repente, pode pintar uma bela vitória do Corinthians. É importante, na verdade, vitória do Corinthians, como no ano passado, quando o Corinthians também venceu o Palmeiras e depois foi para a conquista do título. Grande abraço, bom segundo tempo, Jarbas. Opa, obrigado, Eduardo Barazal, diretor de jornalismo do SPT Sorocaba. Você está na estrada, né, Edu? Estou sentindo aí o barulho aí de estrada e tal. Você não para, hein, filho? Legal. Graças a Deus. Que Deus abençoe você a fazer bastante dessas viagens, Eduardo. Manda um abraço para a esposa, para a filhinha, viu? Abraço, Edu. Deixa eu ver quem tem mais me ouvindo aí. Deixa eu ver quem mais. Olha quanta gente mandando recado aqui. Não dá para colocar todo mundo, mas a gente vai escolhendo quem participou pela primeira vez. Quem está no 89? Lou Jabas. Eu sou o Darlan de Oeiras Piauí, cara. Ô, Darlan. Rapaz, cadê o gol, viu? O Palmeiras parece que esqueceu de jogar. Valeu, mano. Boa transmissão aí. Um abraço, Darlan. Deixa eu ver quem está no 15 aí, quem é? É, Jarbas, que é o Rafael de Tararé. Imagina só lá no cemitério, lá se fosse o último a ficar, hein? Nossa senhora, ia ser uma correrinha, hein, Jarbas? 3x0, Coringão, hein? Vai que vai, Jarbas. Um abraço. Um abraço, garoto. William saiu, entrou o Scarpa. Quer alteração aqui, né? William entrou, Gustavo Scarpa. Vai começar a segunda etapa, amigo torcedor. Quem está mais no Facebook aí? Tem mais uma galera no Facebook mandando alô aqui. Deixa eu ver, tem mais alguns alôs aqui para a gente encerrar. Quem está no 19? Quem é? Jarbas, olha eu e o meu pai aqui. Esse foi o campeonato que ele disputou a final e foi o vice-campeão. Ô, Iago, estou vendo aqui o troféu. Que lindo, hein? Esse carecão feio é seu pai, hein? Manda um abraço para o seu pai, Iago. Que legal, vi a foto aí. Linda a foto. Você com um troféu maior que você, menino. Parabéns, hein? Parabéns, garoto. Deixa eu ver para encerrar aqui as participações do intervalo. Quem é? Não chegou o áudio dele aqui. Deixa eu ver. Delirê 66, quem é? Fala, Jarbas. Eu baixei o aplicativo porque eu procurei por uma rádio online e vi a melhor e era a sua. Muito bem feita, muito bem trabalhada e vai Corinthians do Pantanal, Cáceres, Mato Grosso. Um abraço, Lucas, de Cáceres, no Mato Grosso. Quem está no 11? Jarbas, a Ana, tudo bom, meu querido? Ô, Ana. O jogo está duro, mas o Coringão vai ganhar, hein? Vamos torcer. Vamos torcer. Vamos torcer. Vai, Corinthians. Sabe quem está te mandando um abraço aqui também? Pode. O deputado Jorge Wilson. Está te mandando aquele abração. Torcendo para o Corinthians também. Um beijão, querido. Outro, Ana. Manda abraço para ele. Vai começar a segunda etapa. Eu não sei como acaba, viu? Mas sei quando começa. A mudança começou. A mudança começou. Rola, bola. Rola o gol. Na, 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 na. Gol, oh, oh, oh. Na, 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 na. Web, rádio. Chapa. 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 Yeah, yeah, yeah. Chapa. Jarbas Duarte. Vem aí, mais um campeão em audiência. Jarbas Duarte. Pois é, sou eu. Eu estou aqui, ó. No aplicativo esportivo do futebol ao vivo. Vem, escapa na bola do comecinho da segunda etapa. Empurra pela ponta direita. Lança essa bola para Gustavo. Gustavo para o Lucas. Domineu na entrada da grande. Ela arrumou para o Henrique. Na boca, alugou para o gol. Deu no corpo para o Henrique. Não saiu. Voltou. Escapa. Gustavo escapa. Trocou de perna. Botou para a entrada da grande. Ela vai bater. Vai bater. Demorou demais. Preferiu voltar para o Marcos Rocha. Foi ao fundo. Levantou o Maicon. Cortou. Voltou. Ela fica de novo na zaga. Ele fica reclamando que o Maicon pegou o jogo. Está parado aqui pela direita. Campo de Defesa. Está começando a segunda etapa na arena. 1 para o Corinthians. 0 para o Palmeiras. Complemento de mais uma rodada do campeonato paulista. Rodriguinho faz a finta. Escapou na cola. Felipe Mero para trás. Voltou para o René. René Juro toca na bola. De novo pela direita para a Fagner. O Corinthians vai embora pela ponta direita. Está liberado. Vem pelo lado. Bora com o Fagner. Fagner no meio para a Jetson. Voltou para a Fagner. Botou na entrada da grande. Olha o Jailson. Sai do gol. Goleiro do Palmeiras para fazer a defesa. E saiu sossegado. Quando eu era goleiro esquerdo, fazia defesas assim também. Saia sossegado. Placa de 1 a 0. O Corinthians vai vencendo o jogo. O autofalante aqui fala alto. Você viu agora? Mandou o recado aí. Estão vendendo chocolate. Acho que é Ibirá que estão vendendo lá na lanchonete. Aqui aparece pela direita tocando na bola de novo. Outra vez o time no Corinthians. Corinthians vem. Mas o Palmeiras pegou o rebote na tabelinha. Escapou do primeiro. Do segundo. Bota pela ponta direita. Abre para Felipe. Felipe. Vem pelo. Voltou. Abriu. Curta para Tietê. Tietê. Na tabela para o Dudu. Botou essa bola pela direita. René Júnior. René recupera. Domina pela direita. Mas o Palmeiras vem embora. Marcos Rocha. Escarpa. Gustavo Escarpa. Dominou. Recolheu. Trocou de pé para a entrada da grande. Ela foi ao fundo. Levantou. Para a boca no gol. Cruzou. Forte demais. Mas aí a tentativa foi forte na marcação. Voltou de novo para o Felipe. Felipe escapou. Rolou para o Michel Baços. Para o Thiago Matins. O záquero vem com o Verdão. Escapou. O Thiago na marcação. Bota na direita. Para o Dudu. Duru para o Marcos. Voltou. Para a boca no gol. Vai tirar daí. Escapou do Lucas. Cruzou na boca. No gol para o Borja. Testou para o gol. Balbuna. Chega. Primeiro vai embora. Romero Vita. Cede ele embora. Mas aí ela ficou pela linha lateral. Arremesso para o time do Palmeiras cobrar. Romero corre. Deu um pique, né? Para evitar escanteio. Linha lateral. Arremesso para o time do Palmeiras cobrar. O tempo vai passando. Você ligado na minha transmissão. Ligado no aplicativo da Rádio Futebol. O aplicativo esportivo no seu celular. Thiago vem. Thiago domina. Escapa com o time do Palmeiras. Bota essa empreendedora. O Carlos. A tabela fica sendo solta. A pele direita perdendo pelo placar de 1 a 0. O Palmeiras está na frente. O Coringão. Marcos Rocha vem na tabelinha. Empurra pela direita. Pela meia direita. Arrumou para o Scarpa. Escapou de 1, de 2. Botou para o Borja. Para a entrada da grande. Ela vai levantar. Para a boca. O gol para o Marcos Rocha. Para o Scarpa. Dominou na hora de fazer o levantamento. Preferiu voltar essa bola. Recomeça. Lá atrás. O time do Palmeiras. Antônio Carlos. Para Felipe Merno. Na tabelinha. Bota pela direita. Para a curtinha. Para a tia. 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 Para o Michel. Michel. Borja na área. Levantou. Michel. Para a entrada da grande. Ela tirou para o gol. Passou para o Scarpa. Voltou. Cruza de novo. Para a entrada da grande. Levantou. Tira. Henrique. A bola passou na cara do gol. Vai para escanteio. Para o time do Palmeiras cobrar. Mas que boa chance de novo, hein, gente? Último toque pela linha de fundo. Descanteio para o Palmeiras cobrar. Comecinho da segunda etapa. Amigo torcedor. Scarpa vem. 6,5. Etapa final. Levantou. O Cássio. Testou porra. Mas o Cássio saiu. O Cássio. Você saiu estranho aí, filho. Você não acha? Alô, Ringo. Rio Garcia. Está aqui ligado na minha transmissão. Está pelo Facebook ligado. No aplicativo do futebol ao vivo. O Marcelo Corinthians vai vencendo o jogo na arena. E você ligado na minha transmissão. Ligado aqui no aplicativo da Rádio Futebol. Estou tentando atualizar. Caramba, o São Rojão estourou quase aqui. Você é louco? Estourou aí, hein? Pelo amor de Deus. Eu estou atualizando o meu WhatsApp aqui. Mais mensagens chegando aqui no aplicativo da Rádio Futebol. Quem está no DDD15 me ouvindo aí? Boa noite, amigos da Rádio Futebol. Boa noite. Jarbas Duarte. Aqui quem fala é o William Vasques da cidade de Sorocaba. Jarbas. Que jogão, hein? Abraço. Vai, Corinthians. E o São Bento, hein? Hoje tem São Bento à noite. Abraço. O abraço, William. Estava sumido, filho. Estava preso. Você sumiu. Um abraço. Obrigado pela audiência. Alô, Carlão. Oi, Jarbas. Aqui é o Carlinhos, filho do Carlão Veronese. Opa. Um grande abraço. Uma bela transmissão, hein? Vamos para cima, Verdão. Um abraço, Carlinhos. Manda um abraço para o seu pai, o Carlão. Opa, que legal, hein? Olha quem está ouvindo em Cesário Lange aí. Quem é? Oi, Jarbas. Estamos aqui na escuta em Cesário Lange. O Nascida está roendo a unha aqui. Corinthians dura. Já não tem muita. Alô, Sida. Alô, Roque. Ligado na minha. Esse cara que falou é meu pai, cara. Olha que legal. Que legal. O seu Roque está ouvindo lá em Cesário Lange. Está ouvindo aí, Rafa. Fala, Jarbas. Sempre ligado aí no Rádio Futebol. Abraço para o Rafa e para o Arthur. Opa, abraço para o Rafa, para o Arthur. Que legal, hein? Dudu caminha pela direita. Arrumou para a Fagre. Rodriguinho pela meia esquerda. Ganhou espaço. Voltou. Corinthians vem com o Clayson. Botou na entrada da grande. Era Marcos Rocha. Pintou mais um. Vai bater para o gol. Ô, louco. Jair saiu para fazer a defesa. Deliré 71. Jarbas, pô. Esse gol do Rodriguinho aí, velho. Pintura. O cara deixou dois porcos no chão com uma jogada só. Abraço, garoto. Olha aí. Vem Palmeiras de novo na entrada da grande. Ela atinou para o gol. Cássio. Salvo o goleiro. Quase a bola entra, hein? E o Cássio ficou caído. O Borra ficou cara a cara com o goleiro, hein? Ô, louco. Quem está no 47? O Fernando, Joinville e Santa Catarina. Ô, Fernando. Vai, Corinthians. Vai, ganhando Palmeiras. 2 a 0. Abraço, Fernando. Joinville e Santa Catarina. Você viu que transmissão interativa? Você vai vendo o seu alô. Eu vou colocando você no ar aqui, viu? Vai ser muito legal ver você, viu? Bande um alô de curta na nossa transmissão. Bande um alô de curta. O aplicativo da Rádio Futebol. O aplicativo esportivo no seu celular. Você pode dar um abraço para o Pedro. Lá no Sorocaba Shopping. O Pedro está no espaço. O Sorocaba com a galera vendo o jogo no telão. Ô, Pedro. Um abraço aí, cara. Estou vendo a foto aqui. Quantidade grande de gente aí, hein? Oh, oh, oh. Está todo mundo comendo no paladar aí. Sanduichando o paladar. Caminha pela direita. Campo de defesa. Toca na bola de novo. O time do Palmeiras. Vem Verdão. Escapa o Palmeiras na tabelinha aqui pela direita. Lançou. Lucas Lima recopilou. Voltou. Abre para o Gustavo Scarpa. Refletores acesos a partir de agora, hein? Está começando a escurecer. Os caras botaram aqui. Acenderam os refletores. Quem está no oz? Tiago, haja coração. Quando você fala isso, dá um ator no coração. Vai, Corinthians. Assim não, Barra. Opa. Essa voz aí é da Silvana, de dia D. Mano, Silvana. Aqui na metade do campo volta o time do Corinthians. Canes Júnior tocou na bola. Caminhou de novo pela direita. Faz a ligação. Bota a curta. Essa pera direita para Henrique. Henrique caminha. Na metade do campo escapou na marcação. Tietchan faz a proteção. Jadson vem para o Coringão. Apoia e empurra pela direita de novo na tentativa de sair jogando o time do Corinthians. Bloquear a passagem. Voltou o Romero. Pede lá na entrada da grande era o Rodriguinho. Rodriguinho vem. Vai fazer o levantamento de bola. Vai bater. Bateu de novo na zaga. E tem alteração já já. Kaique e França. O Cacho está sentindo uma dor na panturrilha. Sendo atendido pelo departamento médico, hein? Quem está no doze? Opa. Essa voz aí é da Silvana, de dia D. Quem é? Aqui é. Quem está aí? Ele não conseguiu ouvir porque ele ficou ouvindo aí o áudio, né? Às vezes o cara vai gravar o áudio e ele se perde um pouco, né? Fluminense marca o quarto gol. 4 a 0 para cima do Flamengo. Oh, 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 loco. Fluminense 4, Flamengo lá pelo Carioca. Terdaltas que navegam comigo. A bola está parada na arena. 1 para o Corinthians a 0 para o time do Palmeiras. Complemento de mais uma rodada na temporada. Quem está no 81 ouvindo aí? Quem é que está no 81? Um abraço, Felipe. Opa. Lá no Caribe. Alô, Júlio. Fala, Jarbas. Aqui está um calor doidão, Jarbas. Aqui está muito quente. Muito quente o dia de hoje. Está demais aqui. Mas está tudo bem aí. Abração, Jarbas. Abraço, Júlio. Está lá em Honduras, no Caribe. Ligado aqui. É palmeirense. Marcos Rocha vem na tabelinha. Empurra curta para Clayson. Clayson recupera na tabela. Voltou. Empurra para Jair. O sol. Vai ficar na defesa. Campo de defesa para o time do Palmeiras. Quem está no 16? Opa, rapaz. Só faltou dar um pause no app para vir seu áudio limpinho, tá? Grava mais um, por favor, aí. Com nome, cidade. Olha e curte, amiga. A transmissão. O tempo vai passando, amigo torcedor. A Rádio Futebol marca. Intel confirma. 6h15 no meu relógio. Computadores com processadores Intel. Na Brasil, notebooks.com.br tem. Vem comigo, que eu vou gerar o tempo e o placar do aplicativo mais curtido do Brasil. Girando o placar. Paulistão 2018. Girando o placar, amigo torcedor da Arena. 10 passados da etapa final. O placar eletrônico da Arena está apontando lá o distintivão do Coringão. Corinthians tem um gol de Rodriguinho. Zero Palmeiras. Rádio Futebol. Ao vivo da mágica. O narrador expulsivo que transmisse emoção. Pois é, sou eu. Tô aqui, ó. Outra bobeira da zaga. O Thiago Bobeira lá atrás. Perdeu o Cleixo. Quase fez gol aqui, viu, Eduardo? Ótimo, Jarbas. Um grande abraço a você também. Tô chegando aqui em São Paulo. Saindo da Castelo agora. Livre Castelo, hein? Pra quem vem pra São Paulo. Boa viagem, hein? Vou comemorar mais o aniversário da minha mulher aqui hoje, viu? Ela fez quinta. Eu comemorei quinta. Vou comemorar hoje também. Final de semana, Jarbas. Beijo. Opa, olha aí. Voltou René Júnior na entrada da grandeira. Dominou pro Jetson na cara do gol. Vai bater. Escapou de um, de dois. Voltou pra Henrique. Tabernon vai marcar pra fora. Ó, louco. Ó, louco. Henrique perdeu o gol. Feito, hein? Bateu mal. Foi embora pela liga de fundo. Tiro de meta. Vou falar uma coisa. Um cara desse, jura que ele ganha aí, hein? Hein? Ele tá marcando o pênalti. Pera aí, gente. Como isso? Hein? 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 Como isso? Jogo tá parado. René Júnior. Jogo tá parado. Amigo torcedor. O pênalti tá marcado pro Curingão, hein? 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 Jogo tá parado. O lance foi direto. A bola não entrou, né? E o árbitro para e morta. Penalidade. Máscara marca de 14. Jair Wilson tá expulso. Ele expulsa o Jair Wilson por reclamação. Recebeu a amarela e tá expulso. Jair Wilson, goleiro do Palmeiras. Rapaz, hein? Eu quero ouvir você no meu aplicativo. Eu quero ouvir você. E deu o pênalti do Jair Wilson. E expulsou o goleiro. Entendeu que o jogador teria a possibilidade, mas aí... Eu quero ouvir você no nosso aplicativo. Mande um alô aí. Você concorda? Pênalti ou não? DDD 12. Quem tá no 12 aí, ó? Quem tá no 12? Aqui é pênalti do Tupo. Jupa pra topo. Eu acredito. Eu acredito. Acredito. Tô... O Ferdão. Opa, abraço, garoto. Obrigado pela audiência aí, viu? Muito legal ter você. Deixa eu ver. DDD 17. Tá me ouvindo? Quem tá no 17? Meu amigo aqui é o João Leite de Uchoa. Ô, João. Corinthians a 1 a 0, hein? Um abraço, ô João. Uchoa. Legal ter você, viu? Deixa eu ver aqui. Internauta esquinavel com comigo aqui. O Pedro de Salvador tá dizendo que foi pênalti. Já o Otávio de Fortaleza disse que não, hein? Hein? Tá parado o jogo. É pênalti. É pênalti. Penalidade máxima. Jogo tá parado, amigo torcedor, hein? O vermelhinho. O vermelho foi realmente pro Jailson. Ele fez o pênalti no René Júnior. E o árbitro Rafael Kraus dá pênalti pela saída do Jailson pra cima do René. Jogo continua parado, amigo torcedor na arena. Chance do segundo gol, quem é? Aqui é o Caio Palmeirense, amigo do João Ranteira. Ô, Caio. Se é amigo do João, manda um abraço pro João aí, cara. Uma demorada aí, portanto. Jailson levou um amarelinho. Deixa eu confirmar quem vai. O Rocha vai ter que tirar alguém aí pra botar... Tirar alguém de linha pra botar no gol, né? E houve também uma reclamação de alguns jogadores, mas os outros ficaram quietos. Então, o Juzão ficou até tranquilo na marcação da penalidade máxima, né? Você tá vendo o jogo aí? Eu quero ouvir você. Olha, o Maurício tá dizendo aqui que foi pênalti. O Pedro Nunes tá dizendo que foi pênalti também, né, Pedro? O Carlão tá dizendo que foi pênalti. O Rafael diz que foi pênalti. Olha aí, ó. São internautas que navegam comigo aqui, ó. Tem um cara me ouvindo em Caiapônia, em Goiás. Mas quem é que tá ouvindo aí em Caiapônia? Quero ouvir sua voz aí, ó. Dederê 64. 1x0 pro Corinthians. Corinthians tem penalidade máxima. O Jadson vem pra cobrança. Clima de expectativa. Amigo torcedor do torcedor corintiano pulando, gritando, né? Olha o clima do torcedor, ó. É a fiel torcida corintiana na arena. Prepara-se, Jadson, para a cobrança de penalidade máxima, amigo torcedor da arena no timão. O tempo vai passando e você ligado na minha transmissão, ligado no aplicativo da Rádio Futebol. Tomando os últimos detalhes aqui. Pra cobrança de penalidade máxima. Pelo Facebook, o Marcos Pereira tá em Sorocaba. O Marcos da Alfa Polo. A Patrícia Pinheiro tá dizendo aqui porcada sem goleiro. Ô, Patrícia Pinheiro. Tá dizendo que vai ser 2x0 pro Corinthians. O Marcos Pereira também tá ouvindo a minha transmissão. Olá, Marcão. Um abraço pra você, cara. Restabeleci o meu contato aqui pelo WhatsApp. Quando dá pau no meu computador, eu vou pelo celular. Por isso que às vezes o áudio fica um pouco baixo, tá? Deixa eu ver o que mais tá ligado na minha transmissão. O Paulo Júnior tá ligado. O Renato lá do ângulo. Alô, Renato. Um abraço pra você. Alô, Renato. D-d-d-14. O Fernando Pras, número 1. Fernando Pras. Jogadores do time do Palmeiras abraçados no banco de reservas ali. Rafael Claus vai pra lá, vai pra cá, não é? O Cacho se recuperou o tempo aqui. Palmeirenses no banco, pressiona o árbitro. Então, Lucas Lima tá indo embora. Meio campo no Palmeiras pra entrada do Fernando Pras. É chance do Fernando no gol do Palmeiras. O tempo vai passando. 6 e 28 em São Paulo. Na Arena. Buscou o gol. Segundo de pênalti o Curingão agora. Fernando Pras. É a primeira vez esse ano, né? Que tá voltando o Pras, hein? Pras que tem uma história aqui no estádio. Defendeu o pênalti várias vezes, né? O Fernando Pras que eliminou o Corinthians na defesa de pênalti. Tá de volta o Pras. 85, DDD. Diga Jefferson. Jarvis Duarte, aqui é Jefferson de Fortaleza, cara. Rapaz, esse é um assassino. O cara levantou a perna. Bateu na barriga do jogador do Corinthians, cara. Isso aí ele ia passar expulso mesmo. Tem toda razão, tá entendendo? E agora, tomara que o Corinthians faça mais outro gol nesse time rei do Palmeiras. Porque é o Curingão, o melhor time do mundo, Jarvis. Abraço. Autorizou o Jetson na bola. Tirou pro gol. Pra fora. Pra fora. O Corinthians perde a oportunidade. Fernando Pras, hein? Não precisou nem tocar na bola, hein? O Jetson levou a galera ao delírio na cobrança. Autorizou e partiu. Mas que coisinha feia. Que coisinha feia. Vinda criança. Alô, Joselino. Tá no Delerê 81 me ouvindo. Quero ouvir você aqui, ó. No aplicativo da Rádio Futebol. O tempo vai passando e vai ser ligado na transmissão. Mas que coisa, hein? Dá pra botar um trechinho da música. Que tiro foi esse? Ah, ó, louco. O cara me cobra um pelo. Ganha pra isso, filho. Pelo amor de você. Fala assim, ô Jarbas, é difícil cobrar um pênalti. Difícil escambar, bicho. Mete um picão na bola aí, ô. Pelo amor de Deus, hein? Para de querer fazer o negócio certinho. Mete um picão na bola aí. Afunda o goleiro, se for o caso, né? Pelo amor de Deus, hein? E pelo meu WhatsApp aqui, muita gente falando que não foi pênalti, né? Esse árbitro aí, será que foi ele que marcou? Ou foi alguém aí lá dos auxiliares? A cobrança foi muito mal, né? Palmeiras está de novo no jogo. Placar de 1x0 para o time do Corinthians. Alô, Anderson Santos. Borra cortou, Balbuena cortou a trajetória da bola. Empulga a semana. Vai para escanteio para o Palmeiras. O escapo escapou pela direita, mas aí na hora de cruzar não foi tão bom, né? Balbuena cortou a trajetória da bola. Escanteio para o time. Outra vez, René. Escarpa vai para a cobrança. O René tem proteção e está de volta no campo. Autorizou. O tempo vai passando. 20 passados. Escarpa levantou para a boca no gol. Cacho! Munheca no goleiro e saiu. Outro escanteio para o time do Palmeiras cobrar. O tempo vai passando. A Rádio Futebol marca. Intel confirma 22 da etapa final. Computadores com processadores Intel. Na Brasil, notebooks.com.br tem. Vem comigo que eu vou girar o tempo que é o placar do aplicativo que é o show. Girando o placar. Paulistão 2018. Corinthians perdeu um pênalti. Agora há pouco vou girar o placar da Arena do Timão. Paulistão. Corinthians tem um. Perdeu o pênalti. O Jadson. Corinthians 1. Palmeiras 0. Rádio Futebol ao vivo. Rola a bola e rola o gol. Web Rádio. Xabas. 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 Pois é. Sou eu. Eu estou aqui. O jogo está parado de novo. E você vai mandando um alô aqui. Quem está no longe aí. Xabas. Não acredito que ele perdeu este gol. Não acredito não. Xabas. O Silvana. Perdeu. Perdeu. Xabas. O gol. Segundo. Que seria 23. Etapa final. Luiz Renato está me ouvindo. Ô Luiz Renato. Quero ouvir sua voz aqui cara. Como é que chama a sua cidade aí ó. Caiaponha. Em Goiás. Grava um áudio aí Luiz. Quero te ouvir cara. Quem está no 12. Cruzeiro 3. Boa Esporte 0. 3 a 0 lado. Quem está no 12. Ai Japa. Por isso que o São Paulo não queria mais o Jadson. Cara. Só perde. Perde pênalti. Eu me torço para o Corinthians nem para o Palmeiras não. Mas se tem um pênalti o cara perde a chance de fazer o gol. Que jogador ruim é esse? Ah verdade. Concordo com você. O cara ganha para fazer isso. Tentativa de bola outra vez. O time do Palmeiras vai perdendo o jogo pelo placar de Mazer. Outra chance do Palmeiras. Individual. Vai fora. Essa aí. Caminha pela direita. Campo de defesa. Tocando na bola o time do Palmeiras. Vem Verdão. Felipe Melo tocou na bola. Empurrou pela direita para Fernando no domínio. Escapou a marcação. Voltou. Gustavo vem. Gustavo vem para cortar a trajetória da bola. Abre para o Felipe. Felipe Caminha de luva pela direita. Vai embora. Escapou a marcação. Ih, rapaz. Está quebrando o pau no setor norte ali. Estou vendo lá. A PM entrou com o choque. Enxocam os torcedores. Ih, rapaz. Está fechando o pau ali na arquibancada. Tem cara que não vem para ver o jogo. Fala a verdade. Escais são bandidos. Fala a verdade. Vamos ver o jogo, gente. Puta jogão, cara. Pelo amor de Deus. Caminha aqui pela direita. Aparece de novo ali o Corinthians na tabelinha. Rodriguinho vem. Abriu para Romero na tabela. Empurrou pela direita. Curta a bola. Levantou para Jates. Para a entrada da grande área. Vai disparar para o gol. Arrumou para a cara do gol. Vai bater para o Cleis. Invadiu. Dominou pela direita. Vai fazer ligação. Voltou para o Gabriel pela direita. Gabriel dominou. Girou para a entrada da grande área. Vai rolar para o gol. Para o Fagli no meio. Para o Jates. Bateu para o gol. Ih, espalma o praz. O Thiago tira o perigo na entrada da grande área. Hein? Oh, loco. Quem está no 15? Jarbas Duarte. O maior grito de gol da internet. Essa voz é do Ringo. Tem um estúdio de gravação. Tem um vozeirão esse cara. Oh, Ringo. Sou seu fã, cara. Só que você some, filho. Hein? Combina um café, não vem? Cavalo. O Ringo tem a bonita de falar isso. E aí, cavalo. Você é uma figura, Ringo. Eu curto, sabe, quando você faz isso? Eu tenho você que faz isso. É engraçado quando o cara fala. Oh, cavalo. Eu tenho um primo em Cesaro Lange. Ele fala, oh, palhaço. E aí, palhaço. Ele faz assim, viu, Ringo? Um abraço, garoto. Aparece pela direita. Tá vendo de novo o time do Corinthians. Que vai vencendo o jogo. Pelo placar de 1x0. Tabela fica de novo na direita. E, opa, tentou. O Rodriguinho voltou a jogada de novo na direita. Campo de defesa. No Carioca. No Carioca. Clássico. Flafru. Na arena Cuiabá. Fluminense vai vencendo lá, viu? 4x0 pra cima do Flamengo, hein? 4x0. Aqui o Corinthians aí. Bora com o Cleisson. Marcos Rocha cortou. Voltou na tabelinha pra Gustavo. Escape. Escapou. Explodiu no Cleisson. Saiu. Lateral pro Pó. Menos. Quem tá no 16? Ô, Jair. Você é Adriano de Matão. Que vergonha, hein, rapaz? Como é que um profissional pode bater um pinho desse jeito? Não é? 3 milímetros, rapaz. E o cara ganha pra fazer isso, né, Adriano de Matão? Vem assim com o DDD, quem é? Sacanagem já de se perder esse pênalti aí. Mas, tudo bem. Vamos lá. Daqui a pouco se anarra outro gol do Coringão aí. Não foi dessa vez, mas daqui a pouco se anarra. Um abraço, garoto. Legal ter você por aqui, ó. Tem uma mina me ouvindo lá em Apucarana, no Paraná. É a Josiane. Ô, Josiane, quero ouvir sua voz aqui. Cadê sua voz? Grava um áudio aí dizendo que você tá em Apucarana, no Paraná. Aqui é o seguinte, eu não posso mentir sozinho, né? O cara vai falar... Vai dizer que tem uma mina lá em Apucarana te ouvindo. Então tem que provar. Mata um leão por dia aqui, viu? Aparece pela direita. Vai acabar aqui o domínio. Tabela foi solta aqui na direita, campo de defesa. Quem tá no 11 aí, ó. Boa tarde, Jabas, Duarte. Boa tarde. Quem é? Tudo bem com você? Eu sou São Paulino, mas tô torcendo pro Palmeiras. Pro Palmeiras. Poxa, faltou falar o nome e a cidade, hein? Depois você fala aí no outro áudio, tá? Nome e a cidade. Sai de novo na tentativa. Arrumou pro Jetson pela ponta. Arrumou pro Romero Marcos Rocha. Cortou pra... Saiu pra pegar, mas não deu pra pegar com a mão, não. Fica pra Renê Júnior. Renê voltou. Tabela solta pela direita pra Clayson. Clayson dominou pro Renê. Escapou. Tietchan encosta na marcação. Ganhou do Rodriguinho. Quem tá no 16? Alô, Jabba. Aqui é o Jabá de São Carlos, interior de São Paulo. O Jade, a gente tá de brincadeira esse Jade, isso aí, viu? Tá acabando com o meu timão. É banco mesmo. Não tem jeito. Não dá. O cara tá arrastando em campo. Não dá, cara. Garoto, um abraço. Obrigado pela audiência aí, viu? Primeira vez que você participa, é? Ô, louco. Quem mandou você baixar meu aplicativo? Você é doido. Tinha tanto aplicativo bom. E por que foi o meu, filho? Grava um novo áudio aí. Quem que induziu você? É, tem que provar aqui que o cara tá ouvindo, né? Você é louco. Quem tá no 12 aí, ó? Eu não vou acreditando que o meu Palmeiro tá perdendo com o Corinthians. Quem é? O Corinthians é muito melhor do que o Palmeiro. Eu não acredito que o meu Palmeiro tá perdendo com o Corinthians. Com esse time milionário que ainda tem. Vamos pra cima com o Palmeiro. Ô, garoto. Quem tá no 12 aí? Como é seu nome a cidade, hein? Vai falando aí, cara. Vai falando aí. Quem tá no 19? Fabiano de novo de Piracicaba. Ô, Fabiano. Ô, garoto. Alô, Piracicaba. O Rio de Piracicaba. Abraço, garoto. Eu tenho um amigão aí em Piracicaba, viu? O capitão. Tá me ouvindo aí, Josiane? Vai, Corinthians. É nóis. Ô, garota. Depois você fala nome a cidade pra confirmar aqui, viu, Josiane? Depois aí, quero ouvir você, ó. Explodeu no Fagner. Também ela fica de novo pela direita pra Balbuena. Balbuena recuperou o desvio. Aconteceu. Ela saiu. Ficou fora da grande área. Escapou de novo pela ponta. Direita, baracão. Renê. Renê pro Jadson. Recolhe pela ponta. Lançou lá na esquerda pro Clayson. Clayson vem pra bola. Dominou. Escapou de um, de dois. Voltou pra entrada da grande área pro Jadson. Dentou. Dentou pro Dudu. Arrumou. Romero na bola. Tirou pro gol. Sai do gol. Sai do gol, goleiro, hein? Romero bateu, mas houve o desvio aí, hein? Não houve, hein? Fernando Prasso só ficou olhando aqui. Deixa eu ver quem mais tá me ouvindo aí, ó. O Anderson Santos tá ligado na minha transmissão pelo Facebook, pela minha página. Tem mais uma alteração. Já, já. Antônio Carros, hein, na tabelinha. Michel Baços pegou o remoto aí na tabela. Volta pela direita. Abre curta essa atrás. Tiago. O Matheus Vitaus tá aqui na beira do gramado. Veio do Vasco. Tá aqui na beira do gramado. Já, já. Sai campo. Quem vai sair, hein? Será que o Jadson que errou o gol? Será? Será que como punição, hein? Hein, hein? Será que é isso mesmo? Deixa eu ver a placa aqui. Não tô enxergando daqui. Tô ficando meio cego, viu? Cadê? Ah, é o Jadson mesmo, viu? É. Jadson tá indo embora. Gustavo vem. Perna esquerda. Na bola levantou. Bem a bicicleta. Que bicicleta é essa, filho? Hein? Sem roda essa bike dele aí. Virou, tentou uma bicicleta. Caiu o Cássio. Sai apenas pra acompanhar a saída de bola. Amigo torcedor. A Rádio Futebol marca. Intel confirma. Trinta passados nessa segunda etapa. Computadores com processadores Intel. Brasil no tibuques.com.br. Tem, tem. Alteração aí. Alteração do time do Corinthians. Tias amigo torcedor. O tempo vai passando. O Jadson tá indo embora. O Jadson. Saiu arrecadação aqui no placar eletrônico. Bonito, hein? Tem hora que eu acho que eu tô meio cegão, mas tô enxergando de longe. Tá bem com esse placar eletrônico gigante aí, né? Quarenta e dois mil cento e setenta e oito pagantes. A grana. O tutu, como diria aquele repórter do interior. O tutu. Dois mil quatrocentos e setenta e seis reais. Dois milhões. Que dois mil. Tá louco? Tá pensando pequeno, hein, Gerbas? Dois milhões quatrocentos e setenta e seis mil cento e onze reais e dez centavos. Com a história de uma porcentagem pra um e pra outro. Por isso que chega a dez centavos. Eu fiquei na dúvida. Como é que tem centavos se o cara paga uma grana, hein? O Matheus Vital no lugar de Jadson. Alteração. Torceira Corintena em pé aplaudiu a saída do Jadson, hein? Mas aí, não sei se perdoou o pênalti errado, hein? Olha aí. O Henrique pra trás. Atirou pro gol contra o Pratimano. Saiu o gole no cacho. Ô, louco. Não faz isso, filho. Você mata os caras do coração. Pelo amor de Deus. O Marcos deixou o cruzamento acontecer. Levou uma dura ali, né? O jogo tá parado de novo na direita. Amigo torcedor. O tempo vai passando. Vou ser ligado na minha transmissão. Chegaram aqui o rádio pião aqui nas cabines. Eles tão dizendo aqui que o quarto árbitro que avisou o Klaus sobre o pênalti, tá? Vai dar pano pra manga isso aí. O quarto árbitro. O cara tava passando lá. Ô, foi pênalti lá, entendeu? É. Vai dar pano pra manga isso aí, hein? 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 O Luiz Renato tá em Caia Pônia, meu ouvindo. Acho que ele tá gravando um áudio aí. Será que ele vai falar o nome e a cidade, hein? Pra gente confirmar aqui, né? Quem tá no DL12, meu ouvindo aí? Quem é? Aqui é Palmeiras mesmo. O Jardins é ruim de bola mesmo. Joga na Vargas. Ô, garoto, qual que é o seu nome? Quero ouvir sua voz aí com o nome, cidade. Vi que você tá com o bebê, com a esposa. Qual que é a cidade e qual o nome aí, viu? Quero ouvir você no aplicativo do futebol ao vivo. Quem tá no 85? Como que pôde? Já se perdeu o pênalti desse. Não é? É, mas daqui a pouco... Palmeiras nem. 85 é o DL12. Quem tá no 11? Eu me chamo Marcelo Jabas do Arte. Como Marcelo? Eu sou do São Paulo. Eu sou do Palmeiras. Eu sou do Palmeiras, mas sou do Palmeirense hoje. Um abraço, Marcelo. São Paulo. Qual que é o barro aí, Marcelo? Quando é que você baixou o aplicativo? Quem indicou, filho? Depois você fala aí, hein? Aqui, tabela de novo, 34. O tempo vai passando, mas zero pro Corinthians. Recupera na tabela, pela direita de novo. Gabriel vem. Gabriel pro René. René na tabela, quarta pra trás. Um pra Henrique. Henrique pra Balboeiras. Lateralmente sai jogando. Abre pela ponta, a direita escapa na marcação. Voltou pra Matheus e tal. Matheus rebola. Empurra pela direita. Rebola é bom. Rolou. Na direita pra Borja. Borja dominou. Na entrada era grande. Ela fez a finta. Escapou. Botou na direita pro Vital. Tirou pro gol. Fernando Pras. Segura o goleiro. Já o Pras mantou mal. Saiu mal. René Jura pro Gabriel. Olha aí a bobeira da zaga. Recupera outra vez o time do Corinthians. Ela fica pra Rodriguinho. Rodriguinho. Pra Michael. Levantou pra entrada da grande área. Bateu no Antônio Carlos na barriga. O Antônio Carlos foi embora. Vai pra escanteio pro Corinthians cobrar. O tempo vai passando. E você ligado na minha transmissão. Ligado no aplicativo. No futebol ao vivo. Estamos com 22 minutos pra 7 da noite. O tempo vai passando. Vai acabar o jogo na arena. Michael. Cleixo levantou. Pra boca do gol. Felipe Meno cortou. Fora da grande área. Dominou. Recuperando de costas pro gol. Voltou pra Fagner. Pela ponta direita. Já volta essa bola. Mas aí volta demais. Voltou pro Cássio. Bola tava lá no campo de ataque na direita. Voltou pro Cássio. Tá segurando o Coringão. Tá com medo disso aí. 35. Etapa final. Faltando 10 pela minha cronometragem. Pro encerramento do jogo. Nuna rodada da temporada 2018. Rodriguinho vem. Tabela solta. Corinthians. Corinthians. É. Vai jogando e vencendo o jogo. O Palmeiras com 10. Guarani faz lá, hein. Guarani, Onsasco. Guarani. Guarani 3. Ao Dax 2. Complemento de mais uma rodada. E você fica ligado nos outros jogos. Vem dominando. Pena direita de novo. O time do Corinthians. Sai jogando. O time do povo. Vence o jogo devido... Opa. Ouviu falta. Um capitão cometeu falta no outro, hein. Amarelo pro Dudu. 7 no Palmeiras. Comerte falta é falta pro time do Corinthians cobrar. Tem gente na beira do gramado. Tem alteração já já. Já já alteração na arena. Quem tá no 12? Fala, galera. Aqui São José dos Campos, São Paulo. Acompanhando o futebol. Corinthians. Vai, Corinthians. Eu vou pra cima das pepas aí, mano. Quem é? É isso aí. Teresão de São Paulo mandando ver aqui, hein. Ô, garoto. Falou. Faltou nome só, viu. Depois você gravando o áudio com o nome. Tô vendo que você tá com a guitarra aí, ó. Toca um som na guitarra pra gente ouvir aí, ó. Hein? Ah, garoto. Mais um escanteio. Favorece o time do Corinthians. Cleisson vem pra cobrança. Escanteio pro Corinthians. Jogo tá parado de novo. Amigotou a sedor. Na primeira trave. Balboera roubou pro René. Escapou na entrada da grande área. Vai fazer a ligação. Ficou pra Gustavo Scarpa. Tira o perigo da entrada da grande área. Abre pro Cleisson. Cleisson vem na tabelinha. Abre pra Marcos Rocha. Dominou Marcos. Empurra pro Cleisson. Pela direita pro Cunicão. Vai embora pela linha lateral. Escapou. Preferiu voltar um pouco. A jogada abre pro Gabriel. Gabriel pro Matheus. Matheus pro Cleisson. Dominou pro Michael. Escapou de um pra entrada da grande área. Vinagum. E a polícia ali no setor da arena. No setor norte. Marcos viu. Falou abraço. Campo Deus. Abraço é o Carlos. 44. Dereque. Demião mora dentro de Saraná. Meu Palmeira. Vai ganhar ou não vai? Tem que acabar com esse Corintia. Abraço garoto. Penalidade. Animais pra Jadson. Foi embora. Cleisson pra bola. Autoriza o árbitro. Perna direita pro gola. Vai entrando. Vai entrando. Entrou. Entrou. GOOOOOOOL! É do Corinthians! De pênalti, de pênalti. Cleisson não perdoa. Marca é gol, 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 gol do time do povo. Salve o Corinthians. O campeão dos campeões. Eternamente. Dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians. Em tradições e plásticas. E o campeão dos campeões. Explode a galera corintiana na arena. 2 a 0 ao jogo. Cleisson. Fernando Pras se esticou no canto direito que ele bateu. A bola foi no meio. Bem à altura. Não pergunte a cor da bola pro goleiro Pras. Corinthians 2. 0 pro Palmeiras. Que coisa. Torcida vai à loucura. Oi, Jardus. Fabiana de Diadeba, esposa do Andros. Oi, Fabiana. Falei pra você que o Corinthians foi no ano. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Foi de 1 a 0. O importante é ganhar das portadas. Um abraço, Fabiana de Diadeba. Quem tá no 47 aí, ó? Tem alguma corintiana aí de Zanvilha, Santa Catarina, para falar comigo? Ó, isso aqui é um bate-papo aí, né, seu safado? É, é. Ele quer bater... O que que é? Chat agora ficou aqui, ó. Quem tá no 12, meu ouvido, aí, ó. É o Márcio, Jesus e São José dos Campos. Quero ouvir sua voz aí, Cássio. Ei, Márcio. Quero ouvir você, cara. Cássio saiu me atrapalhado aqui. Júnior Dutra tá em campo. Cleiso tá indo embora. Ele já ia, né? Mas pediu pra parar um pouco pra cobrança do pênalti. E o Cássio quase ficou frente a frente com o Borca ali. É, quase aí. Um empurrou o outro, né, Juzão? E o árbitro foi lá pra fazer a festa, né, né? Hein? Fala a verdade. 2 a 0 o jogo, amigo torcedor. Anderson tá ligado no Parque Taipas, na Zona Norte de São Paulo. Alô, Anderson! Vai no aplicativo lá. Quero ouvir sua voz. Grava um áudio lá, Anderson. 2 a 0 pro Corinthians. Levantamento. Balbuena corta. A trajetória da bola caminha de novo pela lateral pro time do Palmeiras cobrar. O tempo vai passando. O amigo torcedor, a Rádio Futebol marca. Intel confirma 40 passados à etapa final. Computadores com processadores Intel. Na Brasil, notebooks.com.br. E tem girando o tempo e o placar do aplicativo que só toca a futebol. Girando o placar. Paulistão 2017, que 17, filho? Tá atrasado. 18 já, ó. Sério? 2018. 2018. do campeonato paulista na arena Corinthians 2 Palmeiras 0 é isso aí Jarbas Duarte sua transmissão ficou tão inovadora que a partida de futebol virou um mero detalhe futebol bola 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 o gol web rádio chapas chapas opa Duarte pois é show eu vai deixando o campo Romero Luca tá em campo 43 vai acabar o jogo na arena 2 a 0 pro Corinthians era pra ser 3 2 a 0 o jogo vai acabar a partida na arena quem tá no 64 ah o cara que falou que tava em Caia Pônia quem é quem é caramba você leva meia hora pra falar comigo e faz esses áudiozinhos sem vergonha que coisinha feia grava áudio alto aí o áudio filho quero ver sua voz nome cidade tem uns caras que tem medo de falar ninguém vai te prender não filho o cara é meio intimidado 6 e 47 no nário brasileiro o futebol é ao vivo vem pela direita o Corinthians apertou de novo cruzou cruzado errado lateral vai ficar pro Corinthians cobrar batendo na time do Palmeiras que não dominado o tempo vai passando que vitória que vitória pro Corinthians muita confusão na tabela de classificação né é rapaz mais uma vez o Corinthians vai vencendo o Palmeiras e olha que é dentro de casa pode dar muita coisa a revolução né o equilíbrio do Palmeiras pra próxima partida vem Corinthians aperta pela ponta direita de novo Corigão para com René Júnior René caminha de novo pela esquerda vai fazer ligação botou lá pra tentativa de Matheus Vidal ele culta pra Júnior Dutra que entrou agora há pouco Júnior Dutra autor da tentativa do domínio empurra pela direita esse cara já fez diferença entrando no jogo hein já fez vários gols aí hein um abraço pra você que tá aí no meu Facebook na minha página curtindo o aplicativo da Rádio Futebol obrigado gente pela audiência viu obrigado pelo carinho aí tá clicando e curtindo o aplicativo navegando pelo Face né você sabe você viu no ícone aí tem um lugar que você aplica você clica a página continua aberta e você vai navegando você que tá deitadão na cama aí nesse sabadão vendo o que vai fazer e vai aonde sábado à noite hein vai ficar por aí jogador do Corinthians o Antônio Carlos tá caindo vai levantando aos poucos vamos a 51 acredite você viu levantaram a placa aí vamos a 51 boa ideia o tempo vai passando o Corinthians vem Tabera fica piradilita de novo o Corinthians vai vencendo pelo placar de 2 a 0 quem tá me ouvindo no 11 aí hein quem é boa tarde Jarbas meu nome é Rafael Oliveira manda um feliz aniversário pra minha esposa Elaine que hoje é aniversário dela e dá-lhe coringão oh Rafa manda um abraço pra Elaine parabéns Elaine quero ver a voz dela aí pede pra ela mandar um alô aliás eu tô vendo você aqui com o cachorro que cachorro lindo hein qual dos dois é você tô de brincadeira pô lindo o seu cachorro não eu sabia que você era do boné um abraço garoto quero ver sua esposa parabéns aí viu obrigado pela audiência o cara botou uma foto dele com o cachorro coisa linda o cachorro tem dois cachorros na foto tabela pera o Borja tem o domínio caiu opa o Borja comete falta lá o árbitro tá parando o jogo e dá um amarelinho pro Borja famosa Paulistinga chegou por baixo comete falta jogo tá parado é uma falta perigosíssima amigo torcedor vamos a 51 o Borja ficou meio irritado deu no corpo no meio do Rodriguinho né jogo tá parado o Borja aos poucos leva o amarelinho aos poucos vai entendendo aí né o tempo vai passando amigo torcedor 47 vamos a 51 tem muito jogo ainda hein 51 vamos ao jogo demora pra cobrança ele falta pela direita ali o Borja tem amarelinho de novo vem aí Rodriguinho arrumou esporrou pela direita ligação pra entrada da grande ela tirou pro gol bateu no Marcos roxa sobrou pro Palmeiras vem Gustavo Gustavo Scarpa voltou Henrique corta ela fica pra Maico Maico domina quase 48 finalzinho da partida o coringão vai vencendo pelo placar de 2 a 0 tabela fica de novo pra tentativa de Jadson Jadson caminha voltou pra Rodriguinho na entrada da grande era escapou de 1 de 2 tirou pro gol no corpo do Michel sobrou pra Michel Michel Baços da bola voltou empurrou pra Gabriel tabela solta ali não vou pela ponta direita abre 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 na entrada da grande era voltou o Fagner peda ponto o árbitro apontou mas não ia 51 não ia não ia 51 o árbitro piriu a bola acaba o jogo o Corinthians vence 2 a 0 fecha aí Nilson Ribeiro muito bem Jarbas Duarte parabéns mais uma grande transmissão com muita interatividade você mais uma vez fez de uma jornada esportiva uma grande brincadeira e deixou todos nós muito à vontade vamos todos aguardar a sua volta porque aqui o futebol é ao vivo e no aplicativo as quartas e aos domingos até a próxima Jarbas Duarte o maior grito de gol do Brasil obrigado gente é bom ter você que gosta do melhor futebol do mundo o futebol brasileiro até a próxima jornada esportiva oferecimento água ibirá mineral e alcalina PH acima de 10 peça para o grupo San Román a sua ibirá ainda hoje Believe reforço escolar e acompanhamento na Believe você aprende brincando Virtus APP a loja de aplicativos do Brasil porque a vida é mobile quer um aplicativo igual da rádio futebol ao vivo fale com a gente Virtus.ag Medinet exames ocupacionais medicina e segurança do trabalho Medinet é uma rede estão em todo o Brasil inclusive em Sorocaba Clínica Odontológica Wells Odontologia Total com consultório exclusivo para odonto pediatria e ITU Wells a clínica de odontologia do doutor Cícero Gatti Academia Movimento a academia para todos preço justo conforto e qualidade profissionais que amam o que fazem Restaurante Dinastia espaço para eventos e casamentos intimistas Casamentos Mini Wed Restaurante Dinastia Alta Gastronomia em Sorocaba Vídeos Geolocalizados Imagine a sua empresa em primeiro lugar nos buscadores do seu celular Vídeos Geolocalizados O Mundo TV num clique no máximo em dois Fleck Tie Roupas de aluguel para festas Há 40 anos na Rebouças em São Paulo Brasil Notebooks ponto com ponto BR Aqui você encontra acessórios e produtos para o seu computador Pesquise Aqui sai por menos Escola de Música Musics A escola do Xuxa S7 Os funcionários da sua empresa precisam de ginástica laboral A S7 do Cimei La Marca Tem os melhores profissionais Grupo Destaque 11 marcas 27 concessionárias O maior grupo automotivo do Auto Tietê TWD Engenharia e Serviços Projetos de Baixa Média e Alta Tensão Cineplay e Play Park do Sorocaba Shopping Aqui a sua diversão está garantida e a sua diversão 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 Legenda Adriana Zanotto